Alô! Tô hoje aqui em mais um vídeo junto com a UBC, celebrando os 80 anos da UBC. É bom dizer que a gente tá em 2022, fim de abril, então você tá vendo esse vídeo agora, ou daqui a 5 anos, ou não sei quando. A UBC tá com uma série de fomento, então, pra ajudar a indústria fonográfica, trazendo informação e artistas maravilhosos. Hoje eu tô aqui com Paula Lima. Clemente, que vai! Que honra em ter você aqui, hein? Que prazer, você é maravilhoso, conectadíssimo com o universo metaverso, com tudo, oi. Metaverso, você é uma loucura, hein? O que seremos daqui a 30 anos? Não, eu tô piradona nisso também. Então, também? Também. Você sabe que o Lobato, empresário, né? Sim, sim. Não sei se você conhece, falou que o médico deu isso pra ele que se ele durar mais 10 anos, ninguém morre mais. Caramba! É, não sei se... Pelo menos no metaverso, ninguém morre mais. O metaverso vai ser pra sempre. Isso é esquisitíssimo, a gente morrer e ficar, hein? Eu sou fã do Leonardo Cohen e ele morreu e eu só conheci ele morto. E eu comento as fotos dele. Mas quem faz as coisas fica, né? Fica. Não tem... A gente... Você já tá. Eu espero estar também. Ó, Lucinha Araújo falou uma coisa aqui que eu fiquei muito impactado. Falei ontem pro Marcelo Falcão. Ela falou, cara, o que mais me entristece é que o João Araújo morreu e ele não existe mais. Meu filho existe. Porque o Cazuza tá aí todos os dias, né? Mas será que ele não existe mesmo? Eu sei da história dele, eu sei do legado dele. Mas se a gente não contar... Sim. Por isso que eu quero... Esse é um cara que quem souber mais dele tem que vir aqui falar dele pra que ele fique registrado nos autos. Porque o Midani tá registrado, né? Sim. Inclusive eu acho incrível quando você puxa isso, sabe? Como era trabalhar com o Robson Jorge? Como... Temos que falar. Temos que falar. E aí a gente vai se envolvendo com essa história, né? E reaprendendo, e aprendendo. E o olho vai brilhando. É muito legal, assim. Robson Jorge, cara. Eu achei incrível. O PC se emocionando aqui. Pô, Mauro Mota. Cara, eu fico todo arrepiado. Porque são os meus heróis da ficha técnica. Sim. Outro dia eu falei isso pela primeira vez, mas eu acho que é bem isso mesmo. São os caras que eu vi ali, né? Porque a gente comprava disco, né? Olhava. Olhava tudo. Olhinha. E queria conhecer esses caras, os ricos. Você não queria? Você era assim também? Eu queria conhecer todo mundo. Então, ó. Eu já rodei uma puleta. Eu vou te fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo. Que é como você chegou na música. Porque a gente vai chegar em tudo isso. Como eu cheguei na música? Bom, aos três anos de idade, eu acordava cantando no berço, conta a minha mãe. Aos sete anos, eu dei de cara com uma professora que tocava acordeon. A tia Terezinha. No pré. E eu me apaixonei por aquilo. E eu comecei a cantar quando ela tocava. E me tornei a oradora e cantora da turma. E ela chamou minha mãe e falou assim, olha, ela tem o dom. Ela deveria estudar algum instrumento. E minha mãe perguntou e eu escolhi o piano. Então, esse é o meu ponto inicial, assim. Caramba, e tinha o piano em casa? Eu estudei primeiro com a dona Elga, durante três anos na casa dela. Estudava, corria. Imagina, eu tinha sete anos. Então, eu era muito amiga da filha dela, que também tinha uma idade. E a gente fazia brigadeiro na panela. A gente era muito tipo… Então, era uma brincadeira com música. Mas, aos nove, minha mãe comprou o piano. Aquele de armário. É, o de armário, mas era um Fritz Dober. Não tão armário, porque a gente morava em casa. Então, não precisava ser aquele mais compacto de apartamento. Era um pouquinho maior. Eu tenho até hoje, ele tá ali. Você tem até hoje. Tenho até hoje, na minha sala. E eu estudei durante dez anos pioneiro dito. Foi muito bacana. Ah, então você foi fundo mesmo no estudo da música, né? É, eu fui fundo assim. Eu não digo que eu tenha sido uma ótima estudante. Mas, eu acho que eu tava atenta ao meu prazer e desejo em relação à música. E eu acho que isso me fez entender que a música era acessível. Porque, obviamente, vinda de uma classe média, né? De pessoas negras. A classe média negra é diferente da classe média branca, né? Então, para a classe média branca, eu seria pobre. Então, eu não chegaria nesse lugar. Mas… Você sentia que você tinha que estar muito mais preparada, né? Não sei se é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que isso me possibilitou entender que aquilo poderia ser pra mim. E foi realmente o acesso, como referência e acesso. A música como acesso social mesmo, né? Não, e acessar a nota. De acessar a nota. Acessar palpavelmente aquilo. Caramba, eu tenho um piano em casa. Eu posso tocar. Aí, meu pai era muito musical. E aí, ele me motivava a cantar. E me mostrava Martinho da Vila, música cubana. Então, você tinha música em casa mesmo, né? É, assim. Meu pai era musical. Não, era um músico. Ele era um cara musical. E a minha família fazia umas festas de final de semana. Que a gente esperava o lançamento do Djavan. Eu falei isso pra ele. A gente ficava esperando anualmente. Ele lançou um disco. E aí, a gente passava sábado e domingo ouvindo na casa do meu tio aquele disco. E aí, meu tio… Todo mundo com atenção. Todo mundo com atenção. E nós, primas, a gente tinha que ler o encarte. Que olha que falta que faz. O encarte faz muita falta. Caramba, e o encarte de vinil ainda, né? Que era aquela coisa maravilhosa. E a gente decorava aquelas letras. E aí, tipo, você já aprendeu essa? Você já aprendeu aquela? E tanto nacional como internacional. Então, rolava Almir Guinetto, Tom Jobim, Djavan, Quendi Gang, Whitney Houston. Era uma… George Bain. E aí, tinha a hora da dança, né? Porque eu acho que o cantar, o som e o corpo se envolvendo naquilo. Tudo é uma coisa só, assim. Então, a gente tinha tudo isso. E tudo isso fez com que eu tivesse, com que eu tenha essa formação musical. Que realmente mistura tudo. Eu acho que tem uma base que sai do samba. E aí, depois, tem a parte do soul. Tem a parte do jazz. Tem a parte da bossa. Que tá tudo no meu som. Quem te influenciou, assim, pela primeira vez? Você falou, eu quero cantar. Eu canto, eu quero cantar igual a ela ou igual a ela. Ai, olha. A primeira imagem que eu tenho é o Simonal com a Sarah Volhan. A primeira imagem que eu tenho. É lindo, tem no YouTube, né? Outro dia eu assistia, eu não conhecia. É incrível. É incrível. E eu vi isso com cinco anos. Eu lembro, eu tava na sala da minha casa, na Vila Mariana, em São Paulo. No sofá, e meu pai e minha mãe assistindo aquilo. Então, aquilo foi muito impactante pra mim, impressionante. Até porque tem o lance do som, que tem o swing, tem o jazz. Que eu sou apaixonada. É interessante, com aquele sorriso maroto, né? E ela… Pois é, gente. Tudo aquilo, assim. E aí, tem também a questão da representatividade, né? Que eram pessoas pretas na TV. Então, e fazendo uma coisa extraordinariamente bem. Aquilo realmente era muito fascinante pra mim. Depois, tem mais uma pessoa ali que entra, que é a Alcione. Alcione, empoderada daquele jeito. Canta, não canta muito, né? Não, meu Deus. Que mulher é essa? Que voz é essa? Ela é única, é rainha absoluta. E você falou, né? Que ela… É tipo o que a gente tava falando do Ney, né? Não é. Essas pessoas que entram aqui. Ela chega, chegando. Ela chega. Chega. E aí, eu lembro que eu tentava imitar Alcione. Eu morava num sobrado. E eu subia na escada, colocava o tamanco da minha mãe. Pegava uma escova de cabelo. Aquilo já era o meu microfone. Eu tinha cinco anos. E já chegava chegando ali. E põe uma peruca da minha mãe também. Que era uma época que todo mundo comprava a peruca. Tipo, ano… Não queria falar, ano 70, mas ano 70, já falei. Enfim. Eu também nasci ali, tá tudo certo. É, pois é. É, então. E aí, eu lembro que eu imitava. Tentava imitar Alcione. Então, essas são as minhas primeiras memórias, assim, né? Que eu lembro, assim, do meu acesso à música, ao artista, quem me fascinava. Você também via Chacrinha? Super. Olha o bacalhau, olha o abacaxi e… Nós somos a geração que assistiu Chacrinha. Que era, poxa… E que era maravilhoso porque é isso. Sei lá, se eu teria assistido Alcione, se eu tivesse nascido nos anos 2000. Não teria visto. Porque hoje cada um vai acessando na sua bolha, no seu nicho. Hoje tem um atalho, né? É, você começa ouvindo isso aqui, é isso que você vai ouvir. A gente tinha que ver tudo. A primeira vez que eu vi Titãs foi no Chacrinha. Ah, eu também. Para Lamas, no Chacrinha. Também. Fábio Júnior. Não, todos, eu acho. A gente viu em novela. É, o Fábio Júnior estourou. A gente viu em novela, é. Mas eu me lembro de figuras, assim, né? Tipo, é… Que escovia máfia. Estava muito, muito… Tipo, Luiz Caldas. Estava lá sempre. Sim. O Vando, sim. O Vando, sim. E aí tinha o Titãsio Cazuz. É muito democrático, né? É, o Chacrinha era um gênio. É… E que… É… Fazer… Ele era um colaborador da cultura do Brasil, né? Sem… Sem preconceitos e preconceitos. É legal, vem. Então, era muito interessante. Ao mesmo tempo, você via Paralamas e a Elk Maravilha olhando Paralamas, né? E aí do lado, tal daquele maluco que era meio machista, meio toscão. Qual era o nome dele? Quem que era? Era o… O Pedro de Lara, ela… Pedro… Ah, não. Pedro de Lara. Pedro de Lara, ela… Só que ele… Nossa, ele tá muito na nossa memória também. Muito. Aracid Almeida, todo mundo era do Silvio. Aracid Almeida, porque eram os personagens antagônicos, né? Eram os personagens, é. E eu… E eu lembro que a minha mãe ainda falava pra mim, ah, você queria num… Você gostaria de ir num concurso? Eu falava, mas de jeito nenhum. Não quero ninguém me julgando. Eu nunca gostei muito de julgamento. Muito não. Eu não gosto de julgamento e hierarquias, sabe? Então, eu gosto muito de ser livre e de um carinho, né? Um respeito, uma generosidade. Não, e cantar naquele ambiente meio… Porque era meio esculhambado, né? Era esculhambado. É diferente de você estar num The Voice, numa coisa dessa, que é bem cuidado, né? É, mas ao mesmo tempo você vê, né? É… Tudo bem, era esculhambado para o calouro. Era o calouro, né? Era o calouro. Era muito esculhambado. Era o calouro, a buzina. Tinha uma buzina, né? Pois é, mas a gente se divertiu muito, né? Divertiu muito. É… Divertiu muito. É, ó. Tinha muitos, né? Raul Gil, a música estava muito presente, né? Tinha bolinha. Bolinha. Meu Deus do céu, a gente está numa viagem aqui. Bolinha, bolinha. A gente está direto do túnel do tempo. Cara, mas é legal, porque também quem é mais novo… Não sabe o que… Olha e fala assim… O que é chacrinha? Vira e mexe, eu leio nos comentários. Cara, vocês falaram de sei lá o quê… E eu fui lá pesquisar. É como o YouTube tem quase tudo, né? Tem tudo. As pessoas começam a falar, olha só, esse dueto mesmo, alguém falou. Sim. Porque eu fui pesquisar, quando lançou o filme, a peça, aí você fala assim, cara, que história louca de Simonal, né? Sim. E aí você… E é um monte de diversão, e a internet é uma loucura. Aí eu fui ver, porque esse é um fato marcante, esse dueto, né? É maravilhoso, é icônico, é histórico pro Brasil. Sara Volha no auge, Simonal no auge, no horário nobre… Aquilo deve ter incomodado, né? É, deve ter doído. Mas, e as pessoas se aproveitaram, né? De outras histórias pra, vamos tirar do ar. Eu acho que é isso. Como as pessoas tiram até hoje, muita gente do ar, né? Mesmo a gente estando num outro lugar, num outro momento, e numa história um pouco menos injusta, menos indigna, mas as pessoas ainda tiram outras, né? Quando eu te perguntei, que você tava falando do acesso, e eu te perguntei duas vezes, você falou, não, não, você não entendeu o acesso às suas notas. É porque num papo que eu tive com o Conde, que eu acho que eu trabalho a Conde Zilla, eu senti… Maravilhoso, sou muito fã. Bato muita palma pra ele. Eu também. Sim, sou um fã. A gente se segue no Instagram. Cara, e ele tá levando, tipo, essa cultura pro mundo. Ele tava no South by South, assim, Austin, lá, lecionando, e depois ele foi pra Harvard, assim. Então, ele é um case. É muita coisa. A gente tem que falar sobre ele, né? A série tá dando super certo. Ele é um case de sucesso. Então, esse cara é um empreendedor incrível. E ele falou, cara, as pessoas às vezes criticam, mas o funk é o acesso. Sim. É uma possibilidade de ascensão social que o cara pode fazer no quarto. Porque a música que a gente gostava quando a gente era criança, não dava pra fazer no quarto. Era no estúdio, horas de gravação, a fortuna. Então, já não era democrático. Já não era acessível. Né? Hoje, você olha e fala, cara, o cara realmente faz um beat, bota uma letra e vai. Hoje, é um acesso real. Real. Posta no YouTube. É. E o negócio vai, né? E ainda tem essa galera que come, né? Essa forma de divulgar. Tipo, vai por aqui, vai por aqui. A molecada. Cara, eles são incríveis. Eles são incríveis. Você soube do teto? O teto estourou com as prévias. Porque tem isso no trap, que é a prévia. Então, você... Na prévia? É a prévia, o cara faz uma live, aonde pode ser no Instagram, pode ser no Twitch, pode ser onde for, aonde o artista tem aquela base. E a história prévia, e às vezes não vai pro streaming. A prévia viraliza, a galera ouve a prévia, aquele falando da música. Aliás, você vai hoje ainda mostrar coisas novas. Sim. Que hoje, em abril de 2022, ainda é inédito, mas... Vamos fazer uma prévia. Eles são muito inteligentes, né? É uma galera que nasceu com essa informação. É diferente. É diferente, a gente tem que ralar pra... É, a gente tá aprendendo a separar as coisas, né? Esse mundo aqui, desse mundo aqui. Ou misturar os mundos, eu acho que é isso. Mas é maravilhoso a gente poder realmente ter uma pessoa em qualquer lugar, que faça uma música dentro do seu quarto, sendo da classe social que seja, subir numa plataforma que não paga nada e poder estourar, né? Sim. E isso é acesso real. Quando eu comecei a cantar, existia a gravadora. Existia um valor alto pra você fazer um disco. Existia um estúdio caríssimo, gigantesco, com cinco salas. Né? Uma coisa assim... E era uma coisa meio... A primeira vez que eu entrei era... Intimidador. Era intimidador. Era intimidador. Você sentiu isso a primeira vez que você entrou também? Eu senti, até porque... Bom, a primeira vez que eu entrei no estúdio foi já com fã e como legusta, onde eu fui convidada a ser cantora, que nem cantora eu era. Então... Peraí que você adiantou a história. Nesse momento que a sua mãe fala pra você participar de concurso e você não topa, que você fala não quero me submeter a isso... Qual foi a escolha que você fez de caminho? Não fiz nada, eu fiquei estudando. Aí me formei em Direito, no Mackenzie. Fiz um ano de publicidade na FAAP. Trabalhei no Tribunal de Justiça como escrevente, concursada. Achava a coisa mais chata do planeta. Mas estudou pra caramba pra conseguir, né? Porque não é fácil. Tudei pra entrar, né? Mas achava muito angustiante aquilo, pesado. O assunto não tinha a ver comigo. Embora eu tenha feito direito, porque eu sou uma pessoa que eu sempre busquei essa coisa do equilíbrio, da transformação, da justiça, em como você pode ser... não cometer uma injustiça com o outro. Mas eu achava muito chato. E a parte burocrática da vida é chata, né? Você bater ponto. Muito chato. É chato, né? E aquela coisa mecânica é chata. Então eu estudei pra uma coisa, mas eu fazia outra coisa. Que loucura a música e o direito, coisas muito antagônicas, né? Mas eu, desde pequena, eu tinha essa coisa... Eu queria ser promotora, eu tinha a coisa da justiça, sempre tive. E era mais seguro, justamente porque... Se você não tem herança, se você não sabe o futuro, se você tem uma vida que pode ser instável, você procura estabilidade. E a gente, nós todas, as mulheres da minha família, nós fomos criadas pra sermos independentes. Pra gente não precisar de ninguém. Então esse era o meu mote. Era educação em casa. Educação em casa, era o meu mote. Eu preciso estudar pra ser livre. De uma forma plena, completa mesmo. Então eu precisava estudar. Por isso que eu acabei entrando em direito. Inclusive larguei publicidade por conta disso. Porque também seria uma coisa instável na minha cabeça. Que é um pouco mesmo, né? É, e sem conhecer ninguém. Porque é legal quando você tem um primo, você tem um tio, você tem... As referências fazem diferença na sua vida. É porque a opção do concurso versus qualquer outra coisa é a estabilidade versus a... É a estabilidade. Na música é a total estabilidade, né? Exatamente. Tanto que eu só saí do Tribunal de Justiça quando eu já estava cantando com o Taíde DJ1. Viajando o Brasil inteiro já, tipo, cantando pra muita gente. Eu estava no funk como legusta, fazendo já muito sucesso em São Paulo. Tinha uma banda chamada Zomba, que o pensador ali, o líder era o Curumim, que hoje é um cara super respeitado. E aí quando eu percebi que eu, aquele dinheiro que eu recebia com aqueles trabalhos era maior do que o meu salário, e eu já estava ali num bom tempo... Você conseguiu olhar pra frente e falar bom? Eu falei, bom... Eu fazia, gravava jingles também. Eu falei, gente, agora eu posso. Acho que agora eu sou uma cantora. E quando você foi e falou, quero sair? Alguém falou que você estava muito louca ou não? Não, a minha mãe sempre foi muito legal, assim. Minha mãe, meus tios, obviamente, um engenheiro e a outra, a primeira formanda da família de ensino superior, uma enfermeira de alto padrão. Paulinha, não. Você não pode fazer isso. Isso não vai dar certo. Meu tio ainda falava assim. Eu conheço umas cantoras que cantam lá no clube. Elas não ganham nada. Elas não fazem nada. Ninguém conhece. Aí minha mãe falou assim, Paulinha, a pior coisa que tem na vida é você olhar pra trás e se arrepender do que você não fez. Você é nova, você tenta, você já tem o seu diploma agora. E aí, se não der certo, você tem um plano B. Que mãe legal, hein? Isso que minha mãe é ultra tradicional, assim. Ela é ponta firme, assim. Uma mãe que fala real. Uma vez eu entrei no palco meio... O que é isso? Pisa duro. Pisa duro. Não pode deixar nada te abater. Ela falou isso depois do show? Falou isso depois do show. Depois do show. Nunca mais passa isso. E como você reagiu? Falei, você tá certa. Sempre a gente teve uma troca muito bacana. Mas ela sendo muito tradicional, ela falou isso pra mim. E foi realmente, assim, aquilo que entrou, assim, que eu ouvi, absorvi. Falei, vou pedir exoneração. E pedi. Sem medo. Fui lá pedir. Você tava segura, né? Eu tava segura e outra. Eu já tava gravando o Jô. Já tava gravando o Luciano Huck. E continuava no tribunal. Teve um dia, inclusive, que eu acordei com aquela cara de febre, né? Porque eu tinha que ir pro tribunal. Cara de febre. Cara de febre. Porque é um… Eu tinha saído de um super show do Funko Legusta, quatro da manhã, nove da manhã. Acordei passando mal, né? E tendo que ir trabalhar. E aí, eu cheguei lá. Chega um advogado, pediu um processo pra mim. Fui pegar. Quando eu voltei, ele falou assim… Você não tava ontem cantando com Funko Legusta, no Blen Blen? Aí eu falei, tava. Aí ele falou assim… O Brasil é injusto, isso é um absurdo. Uma cantora dessa tendo que vir aqui, não sei o quê. E aquilo, tudo aquilo, sabe? Eu falei, bom, gente, chegou a hora. Mas eu precisava dessa segurança. Senão eu ia ficar muito mal. Ele tava lá no Blen Blen, né? Ele tava no Blen Blen. Ele se entregou. Ele se entregou. Ele também. Só que ele não tava com cara de febre. Ele era advogado, né? Já era uma outra coisa. Eu não. Tinha que bater ponto. Não, e fórum é uma coisa que anula a personalidade, né? É verdade, Clemente. É como você tem que bypassar quem você é. Gostei desse resumo. Aí você resumiu o perfeitamente. Eu acho que é isso mesmo. Porque os jargões não são seus. O jeito que você se veste não é seu. Sim, sim. Eu me vestia já… Meio Paula Lima já? É, meio… Chegava… Meio artista, mas sem saber. Era natural. Me incomodava? As pessoas me achavam estranha. É. Na faculdade de Direito, as pessoas me achavam diferente, né? E até o terceiro ano, eu tive vários professores incríveis. Até o terceiro ano, me chamavam. Onde está a Paula Cristina? Paula Cristina, que prova maravilhosa. E depois do terceiro ano, que eu fui mergulhando mais naquilo que realmente me interessa e me interessava. Aí fui largando um pouco. Mas eu acho que os artistas, assim… Eu trouxe o Lúcio Mauro Filho, que… Que eu amo de paixão. Que é amigo de infância, né? Ai. Ele é um… E eu falei pra ele aqui. Eu falei, cara, eu acho que eu tive vários medos de… Por exemplo, de fazer teatro novo. Porque ter um amigo como o Lúcio no colégio com 5, 6, 7, 8, 9, 10… Ele era muito talentoso. Era um brilho. Era muito diferente. Que coisa louca, né? Aí você tinha o Cláudio Lins, no mesmo colégio, que também… Uau! Que era outra luz, porque ele era um CDF, era o melhor… A gente era tudo mau aluno. O Cláudio era lindo. Cláudio é. Igual o pai. Aham. Cantava pra caramba. Lindamente. Tocava piano. E um nerd. Nerd. Então, ele já era um negócio. Mas o Lúcio era o esculhambado gênio. Gênio. Então, você tá do lado dele… Eu me lembro que eu tinha… A gente fez Jornal do Colégio, a Banda do Colégio. Tudo do colégio era gente que organizava, né? Só que ele ia lá e imitava o senhorzinho Malta. O que você vai fazer depois? Você não faz mais nada. O Rio Tancredo, ele foi e imitou a Fafá cantando o Hino Nacional chorando. Gente. Parava o colégio pra ver. Que demais. Aí você, meio bólat o galho dentro. Fala assim, bom… É. Como que você talentou esse cara? É. Mas foi uma experiência de constatação que essas pessoas têm exceções. O Bruno Mazeu, a gente estudou junto na faculdade. Ele tava ali, quietinho, já escrevendo, né? Com o pai, escrevendo pra vários programas. Mas não dava pra ver que ele ia ser o Bruno Mazeu. Sim, entendi. Mas o Lucinho era claro. Você fala assim, esse cara, se ele não for o que ele ia aqui, ele vai ser muito infeliz. Então, tem essas coisas. Por isso que eu acho que esse brilho, em algumas pessoas, é muito latente. Você fala assim, essa pessoa não vai ser algo que tenha que se anular pra se encaixar, né? Que legal isso. E várias profissões você tem que se anular pra se encaixar, né? Pra fazer parte. Sim. Você é arquiteta, não. Tem profissões que você pode ser você, né? Que é, e que você é um artista de toda forma. Você tem sua arte. Publicitário, né? Você tem… Publicitário, sim. São Paulo, olha na rua e fala assim. Mas no caso do direito, você tem toda a razão. Você tem aquele alter ego, inclusive, né? O você, você e o cara do direito, né? A pessoa do direito. A nível D, pra mim é muito difícil de… A nível D, o povo parou, né? Parou? Parou. Proibiram? Não mais, proibiram, acho. Eu tenho um amigo meu que é advogado, que a gente brinca, né? Que ele teve banda comigo, chama Fred Price. Ele é advogado 24 horas. Aí outro dia eu chamei ele pra ir lá em casa de manhã, a gente é vizinho. Ele não consegue chegar. E aí, cara, tudo bem? Ele não… Não relaxa. Não, ele já não sabe mais. Aquele corpo… É, sei. Tem advogado que quando tira o negócio, vira a pessoa real. É, eu tô pensando em todos os advogados que eu conheço. Acho que todos são advogados o tempo inteiro. Vira meio advogado, né? Vira meio advogado. Se transforma em… Transforma. Se transforma em advogado. É, eu acho que vira outra coisa. Eu não tinha esse lugar, assim. Não combinava comigo. Não combinava. Não te imagino. Mas eu te imagino juíza. É, então. Eu tenho um… Eu olhei pra você assim, vi no seu olho que você falou… Pensei, ele vai falar que tipo, acho que tem um… Não, mas juíza porque tem a ver com a questão de justiça, né? É, e tem a ver também, apesar de eu estar num outro universo. Eu acho que… Eu falo que não tem a ver comigo, mas tem um pouco a ver. Não tem a coisa do advogado, mas tem a coisa… Não, a internet, a sua internet mostra esse teu senso de justiça, assim. É. Como você tá interagindo com os acontecimentos que estão acontecendo, né? Principalmente as causas das pessoas pretas no mundo. Sim. Então, realmente, você tá ali. É. Você não tá à toa no mundo, né? É, eu não consigo. Eu acho que a gente tem… Cada um tem uma missão, né? E eu acho que uma das minhas é realmente usar a minha voz pra coisas que sejam essenciais e fundamentais, não só pra mim, como pro outro, assim. Eu gosto muito dessa coisa de compartilhar, sabe? De, de alguma maneira, transformar alguma coisa que eu sei que está errado. Porque tem coisas que a gente tem dúvida, né? Será que eu tô certa? Mas tem coisas que são óbvias, assim. Tem o certo e o errado, né? E, obviamente, eu convivo com todo mundo. Então, tem o mais carente e o menos carente de todos. Então, eu consigo perceber o que as pessoas pensam, o que as pessoas não pensam. Vou dar um exemplo rápido, assim. Eu tenho um amigo que é muito, muito, muito meu amigo, assim. E ele é uma pessoa privilegiada, mesmo. E ele não entendia o porquê das cotas. E a partir do momento que eu expliquei pra ele, ele ficou… Ele só faltou… Caiu uma lágrima, sabe? Ele realmente sentiu. Aquilo tocou. Não vou entrar em detalhes aqui do que eu falei pra ele. Mas eu fui realmente de uma maneira, assim, amorosa. Mas muito objetiva, assim, né? Em relação aos fatos reais. E a cabeça dele mudou completamente. E hoje ele tenta mudar a cabeça de outras pessoas que pensam como ele. Então, nesse sentido, eu acho importante. Porque você passa, às vezes, pro outro uma realidade. Um olhar que o outro realmente desconhece. E não tem nada a ver. E ele não é mal por conta disso, né? Não tem nada a ver com maldade. Então, por isso que eu… Normalmente, eu sou amorosa, né? A não ser que a pessoa insista. Você tá mostrando os fatos e a pessoa tá ali insistindo. Tipo, não, 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 não. Aí você fala, não, peraí. Ou você desiste, ou você enfrenta, né? Exatamente. São duas decisões, aí em cada caso você vai decidir. Ai, geralmente eu enfrento. Porque eu fico indignada, sabe? Com as pessoas batendo palma pra coisas absurdas. Então, nesse sentido, eu acho que tem a questão… Que, obviamente, tem a questão da raça, da cor. Mas tem a questão da mulher também. Eu, pô, eu ontem eu tava numa reunião que tinham 60 mulheres. A gente tava falando de metaverso. 60 juntas? 60 juntas, sentadas assim. Aonde isso? Bom, tem um projeto que chama IVE NFT. Ele vai entrar… Que legal, cara. É, eu sou… Eu não sou uma… Eu não tenho essa expertise ainda. Mas você tá atenta. Mas eu estou… Não, eu tô mergulhando, eu não tô atenta. Eu tô muito afim, eu tô achando um acontecimento. E eu sou uma das fundadoras. Porque tem pessoas de arte, tem pessoas da XP. Tem pessoas de tal. É, tá todo mundo olhando pra tokens não fungíveis. E são 10 mulheres que são as fundadoras. E nós estamos agora convidando mil pra se tornar logo mais uma plataforma de um milhão. De mulheres. E falando de NFT. Então, é muito… E da onde que surgiu esse interesse? Quem te aplicou em NFT? Quem me aplicou foi a Simone Sancho. Que é dona de uma marca que chama Bilong. Que é minha amiga há muitos anos. Essa Bilong é uma marca de cosmético. E ela tem uma sócia que chama Cintia. Que foi diretora do Itaú. E hoje tem vários empreendimentos. Cabeçuda pra caramba. Cabeçudérrima. E o marido era um cara que na pandemia tava se dando muito bem. Trabalha com game. E tava se dando muito bem no metaverso. E ela falou, não, peraí. Não vou ficar atrás de você. Não é justo. Eu, sendo essa pessoa que eu sou, ficar atrás de você. E aí o negócio, ela criou a história. E tem muita coisa pra acontecer. Porque vai entrar no ar agora em maio. Falta um… Um o quê? Um metaverso de vocês. Um metaverso nosso. EVE NFT. Que é de Eva, né? É que é legal as pessoas entenderem que metaverso não é um metaverso. Não é um metaverso do Mark Zuckerberg. É uma plataforma. É, ele tem a dele, né? Isso, ele tem a dele e a gente vai ter a nossa. Que legal. Eu tô muito, muito feliz, assim. Eu tô achando um portal, sabe? Você sabe que Austin… Alguma dessas pessoas devem ter estado em Austin esse ano. Porque o assunto lá no South by South foi NFT praticamente o tempo inteiro. Todos os cabeçudos do mundo estavam ali e discussões. Muita gente, né? Porque é uma mudança de paradigma absurda. Eu acho que eu não me lembro de outra tão… Talvez antes de existir internet. Mas aí eu não tava nessas convenções. Sim. Não estávamos, né? A gente chegou quando tudo já tava no ar. Quando eu tava pronto. Dessa vez a gente tá acompanhando ela em real time. A criação. Mas você imagina um painel num lugar? Então, tem um negócio chamado internet. E alguém, mas o que é isso? Então é um lugar que você vai… Era difícil de explicar. Era difícil de explicar. Eu namorei uma menina que tinha um irmão milionário. E eu falei, como que tem um irmão… Ah, ele vende espaço na internet. Eu falei assim… Oi? Como que é isso? Que eram os domínios. Ele que programou aquele… Cara, era um antes do Google brasileiro. Que era, busque aqui… Sim. E aí ficou rico com esse negócio. E aí eu falava, mas o que é que é espaço na internet? Que é a mesma coisa que as pessoas pensam hoje quando você fala de metaverso. Ah, espaço na internet? Pois é. Ah, alguém comprou um prédio no metaverso. Mas veio pra ficar numa… Mas é o novo mundo. Essa web3, né? É o web3. E veio pra ficar e ela tem uma velocidade… De acontecer assustadora para o bem. É tudo muito rápido. E o que eu sei é que não tem volta… É descentralizado. É descentralizado. É uma… Dá ós, né? Exatamente. Então é… Você tá sinistrinha. Eu vou ficar. A nossa próxima conversa… Mas eu tô nessa também. Porque assim, é todo dia que você aprende. Eu acho que é difícil. É difícil, não é fácil. Não é difícil porque é novo. Não, é novo e não existe. Não existe. Tipo, como que eu posso dizer por que pra mim foi quase impossível? Eu tenho um amigo meu que eu quero te apresentar, que é o Marcos Schett. Que ele tem ele no canal, no podcast com o Mike Sud. Ele tá no sofá. Sempre que vem alguém dessa época, eu chamo ele que ele sabe tudo. E é um cara, pra mim, nerd, gênio. Um cara amigo meu que é dono do maior time de pokê do mundo. Que é o Forbet, é sócio da Fúria de games, que é um negócio super grande. Quando eu liguei pra ele, eu falei, cara, se eu ligar pra uma pessoa cabeçuda, que não tem a paciência, vai me explicar de um jeito que eu não vou entender. Sim. Só que o Schett explica tudo tintim por tintim. Aí ele manda um áudio de tipo 25 minutos, mesmo. Que legal. Exagerando, ele falou, cara, aí ele explica. Aí eu me lembro que ele falou, porque eu falei, cara, mas por que a gente vai comprar? Ele falou, cara, aí eu acho que o exemplo que todo mundo dá é a Monalisa, né? Tipo, você pode ir no MoMA ou no Metropolitan ou no Louvre comprar uma Monalisa. Mas todo mundo que vai na tua casa sabe que aquela Monalisa ali não é sua. A Monalisa original tá lá. E qualquer quadro você pode comprar, a tela dele, né? E quando você comprar numa plataforma, aquilo vai ser só seu. Só seu, mesmo que qualquer um possa ter. Sim. Essa aqui é... Aí ele explicando pro meu pai, que ainda é mais complexo, né? Aí ele falou, Clemente, por exemplo, esse quadro que você tem na tua casa. Pra mim, gastar um dinheiro pra ter um quadro, eu que vivo na internet, não faz sentido, porque ninguém vai na minha casa. Olha. Mas quando eu compro um NFT e boto no meu perfil do Instagram, ali sim eu tô mostrando pra quem me segue que eu tenho aquele NFT, né? Então aí ele já falou, você quando era jovem devia ter uma mesa, parava um carro na frente de uma boate, né? São símbolos de status, né? Pra minha geração, símbolo de status é você entrar na minha carteira digital e saber o que que eu tenho. Olha. Perfeito. Perfeito a colocar. É bem explicado de um jeito pra quem não entende. Aí meu pai ainda ficou meio assim. Aí ele fica... Meu pai, mercado financeiro, ele fica acompanhando. Então cada dia ele sabe um pouquinho mais. Aí eu tô nessa, aí fui lá pra Austin. Aí um monte de painel. Uns eu não entendia nada, porque a galera tava mais... Tava se visionando mais à frente ainda. E aí eu acho que tem um romantismo de achar também que tudo vai mudar. Eu acho que as coisas vão coexistir. Sim. É isso. Não tem como. Ah, vai acabar o Banco Central? Não vai. Nunca mais vou te encontrar aqui? É. Não, vou te encontrar. Não, e você acredita que o Banco Central vai acabar? Não, não vai acabar. Então tem uma galera que fala, vai acabar o dinheiro? Não, não vai. Não tem como. Não tem como. Vai tudo coexistir. E o que eu acho legal... E você vê, se for XP, vocês estão lá no encontro de mulheres, já tem... Os grandes estão atentos... Ela é ex-sócia da XP, uma das fundadoras. Mas os grandes estão atentos. Sim. E se isso der certo, um grande vai comprar. Sim. Então... Como já estão comprando, né? Não é isso? Já estão comprando. Tudo. Elon Musk já tá comprando. Tá todo mundo comprando. O cara comprou o Twitter. Aí ele compra tudo. Ele vai comprar a gente. Se a gente... Se ele achar que a gente vai dar muito dinheiro, ele vai comprar a gente. Sabe o que é o louco dessa economia? É percepção de valor, né? Porque o Ike Batista, teoricamente, era um homem, sei lá... Era um... Um lá dos mais ricos do mundo. Porque ele dizia que ia ter petróleo em algum lugar. E as pessoas acreditavam nele, né? O Elon Musk tá dizendo assim, ó... Eu vou... Tem muito do que é valor real. Sim. E tem o que é, tipo, valor percebido do que aquilo vai gerar... Do que aquele cara tá dizendo, inclusive. E que aquilo tudo que ele tá previsionando vai acontecer. Isso é muito louco, né? É. Do valor... Do que é real e do que não é real. Você, se amanhã alguma coisa acontecer... E, de repente, o teu cachê sobe de 10x pra 300x... Uau, hein? Não é uma loucura você ser a mesma pessoa... É... E valer 300 vezes mais? É... Tudo é valor percebido no fim das contas, né? Isso você tem toda razão. Porque você continua sendo a... É... E o artista passa muito por isso, né? Sim... Numa linha de tempo de 20, 30, 40 anos... Um filme aqui... Faz isso aqui mesmo. Um filme, sim. E é vocêzinha igual. Sim, sim. Em algum ponto vale... Uma coisa que... Já que a gente entrou nesse assunto, que eu acho muito legal sobre a Ivy... É... Que tem um intuito... É... De fazer com que a mulher... Seja... Livre... Financeiramente. Tem uma parada, assim... Que é social, inclusive. Não é que a gente tá ali... É só ajudando uma ONG... Embora ONGs serão ajudadas também. É... Haja essa colaboração. Mas tem uma coisa do tipo... Eu preciso que todas as mulheres sejam livres e plenas... E protagonistas. E poderosas e protagonistas. Eu acho... Não, foi só meu celular. Ainda bem. Eu já pensei... Meu Deus! Aliás, olha... Se eu não falar uma garrafinha, vai ser injustiça. Porque essa logo tá linda. Tá linda. E essa garrafinha é sua. Ai, a UBC tem muito bom gosto, né? Não é porque eu sou da UBC, não, gente. Olha... Olha, eu sou um cara que eu tenho dificuldade de mentir descaradamente. Linda, linda, linda. Então se eu achasse essa logo feia... Eu não conseguiria olhar pra ela e falar... Gente, essa logo é linda. Porque eu não consigo mentir descaradamente. Mas eu achei essa logo incrível. Não, moderna, né? É moderna, exatamente. Ela tá em outro lugar aí. Eu tô falando que a UBC tá fazendo 80 anos com cara de 20. Mas é porque eu fui lá e eu acho que é isso mesmo, né? Gente jovem afim de fazer, afim de realizar. Gente jovem afim de fazer, muito dedicada, muito atenta ao que tá rolando. Tá todo mundo atento. Não é aquela coisa, aquela instituição, né? Que a gente tem na cabeça quando a gente ouve a palavra instituição. Tipo trabalhar lá no... Tipo no fórum, né? No tribunal de justiça. Não tem essa vibe. Você chega lá e o lugar tá vivo. E tá vibrando. Tá vibrando. A Vanessa me chama direto. A Vanessa tá ali, ó. A Vanessa tá aqui atrás. Cheia de ideias. Mil ideias. E pessoas apaixonadas por pessoas. Por música. Por compositores. Por todos os associados. Dando chances, abrindo caminhos. Tendo ações, né? Inspiradoras, motivadoras. E eu acho que a UBC tem um mote que eu gosto muito. Que é problemas nós já temos. Mas nós temos a solução. Porque é importante você abrir. Falei de portal antes, mas é um portal. Porque nem sempre a gente sabe onde tá tocando a tal música, né? Então, quando você tá preparado praquilo. Quando você tem aquilo mais planilhado. Aquilo mais desenhado. É muito mais fácil de acontecer. E eu acho que o artista hoje, né? Não tem como você escapar disso. Então, inclusive, teu lado advogada, né? De ter se formado e entender das coisas mais burocráticas. Deve te dar mais facilidade de entender a estrutura. Sempre eu parei de ser. Eu estudei até o terceiro ano. Não, mas eu tô falando da disciplina de ter estudado isso. Porque tem uma galera da música que é muito artista. É difícil a pessoa querer ter paciência. Mas cada vez menos, né? Eu sinto que, tipo... Quem chega jovem, chega ligadaço. É, eu, por exemplo... Lê contrato. É, lê contrato e busca informações reais sobre o mercado. Então, eu, por exemplo... A minha consultora, minha guru, eu falo pra ela, você é minha guru. É a Anitta Carvalho, que é uma pessoa especializada, que tem essa expertise, que planilha. Então, a partir do momento também que você encontra esse tipo de profissional, você ganha uns 5, 10 anos ali, né? Porque você sai do achismo e vai pra uma realidade. Nem tudo que a gente sonha acontece. Mas se você fizer também o 1 mais 1 mesmo, pra dar o 2, né? Se você for uma pessoa, tipo, meu marido que era engenheiro, aí você não vai dar 2 nunca. Mas enfim, as coisas realmente, elas se transformam. Eu acho que a própria Anitta, né, é uma prova de que o trabalho... Você tem toda razão. O Brahma veio aqui e ele falou, cara, às vezes eu saía da casa da Anitta 4 da manhã. Não, ele falou assim, às vezes eu saía da casa dela 1 da manhã, ficando morto. E ela falava, cara, eu tenho que acordar e dormir, porque 4 eu tenho uma live, sei lá, num outro país. Então, nem todo mundo tá pronto pra ser Anitta, né? Tem essa disposição de trabalho. Ela trabalha. Além do talento, além de tudo, é trabalho. Muito trabalho. Pra você ser global, você tem que trabalhar global. Ela tem a inteligência, ela tem a sabedoria, ela tem os pré-requisitos na mão pra poder montar tudo aquilo. Mas é o que você falou, ela é muito dedicada, ela é muito profissional, ela trabalha muito. E ela faz muita diferença na vida de quem encontra, assim, sabe? É bacana você entender o seu produto. Você teve esse encontro com ela, assim? Não, super. Não, real. A Anitta é minha amiga e ela falava há muito tempo deste trabalho que ela desenvolvia. Mas o amigo, né? Eu falava, Anitta fofinha, porque ela é toda delicada, maravilhosa, doce. E eu falei… Aí um dia eu falei, não, Anitta, como é que é isso? E a gente realmente começou a trabalhar. E aí você pode levar um susto com a sua realidade, porque você é um produto e você se vê dessa forma. Você é obrigado a se ver dessa forma. Tem também uma questão de autoconhecimento, que muitas vezes você tapa o sol com a peneira. E tem também boas descobertas que você fala, caramba, aqui eu já fui. Isso aqui já acontece. Isso eu já tenho. Eu falei, isso eu já tenho. Eu achei, assim, e é profundo. E é o que eu disse, tem a solução. Tem caminho. Não fica só, tipo, ah, entendi, entendi, tá. E vai acontecer o quê a partir daí? Então, por exemplo, eu tenho um planejamento de carreira. Tô aqui, gente, dando um lance, tipo, vamos planejar, entendeu? Mas eu acho que é isso mesmo. E tem que falar sobre isso. A gente tem que falar, porque é o bastidor dessa notícia, né, da sua notícia, assim. Então, eu tenho um planejamento de conteúdo, que eu acho que muitas vezes eu falhei nisso. Eu fiquei pensando muitas vezes em show, muitas vezes em negócio. Mas muitas vezes o conteúdo, não deixei, assim, não coloquei o conteúdo em primeiro lugar como eu coloquei no começo da minha carreira, né? O conteúdo sempre vai ser bom. Isso é bom que todo mundo entenda, entendeu? Sempre vai ser bom saindo daqui. E eu sou muito perfeccionista. E tem uma coisa, eu já imagino coisas, você me falando isso. Tipo, porque, cara, a rede social, lembra que a gente falou da justiça? Tem um equilíbrio entre se adequar e transgredir, né? E transgredir, sim. E você não pode se anular ao mesmo tempo. Então, é bem… E eu entendo, na hora que você planilha, às vezes o artista se anula também. Tô falando em conteúdo, tá? Quando a gente planeja muito, porque também tem assim, tem o que acontece agora. Tem como se acordou hoje. Você tem que equilibrar. E, às vezes, é algo que você fala sincero. Eu até quero pedir desculpa pra Anitta, porque, na verdade, eu fiz um vídeo que viralizou. Mas não era o intuito ter viralizado. Mas é que eu vi, eu tenho uma coisa muito séria com verticalização, né? Com esporro. Eu não sei dar esporro. Tá. Não sei dar esporro, cara. Porque se eu entrar nesse lugar, eu posso virar uma coisa que eu não me reconheço e que eu não quero. Assim, eu tomei… A minha geração tomou muito esporro na educação, né? Não sei como foi na tua casa, mas a minha geração apanhou. Era normal a gente apanhar. Ninguém tava fazendo mal. Não era nenhuma consciência. Apanhar, tipo, de chinelo, de cinto e tal? É. Eu não apanhei, tá, gente? É. Eu era muito legal com a cozinha. Mas eu sei que ela tava fazendo o melhor dela, porque ela também apanhou. E o colégio tava reguada. Não, nessa geração era normal. Não era? Normal. É isso. Não dá pra gente olhar pra trás e falar… Era amor. Era amor. Tipo, é a forma que eu tô te criando pra você ser um bom rapaz. Então, eu não gosto. Tipo, o Pretinho derrubou um dia uma lente aqui. Aí ele chegou… 25 mil dólares. Não, nem era isso. Graças a Deus. Mas não teria mudado como eu reagi, sabe? Eu falei… Falei, cara, ó, não pode acontecer de novo. Ponto. Como que a gente pode fazer pra não acontecer de novo? Ah, então vamos guardar as lentes depois da gravação. Uhum. Você fica chateado? Fica. E aí eu vi Made in Honor e eu vi cenas que me mexeram comigo porque eu já fui humilhado trabalhando. E foi uma cena quando ela rasgou um plano de marketing na frente da menina. Nossa. Ela pegou e falou assim… Tá, próximo. Aquilo mexeu comigo. Uhum. Porque eu imagino, às vezes, o trabalho que alguém… E ela é muito inteligente, deve estar muito à frente. Uhum. E deve ter olhado o plano e ter achado aquilo ruim. Mas tem como você… Não foi o mal, mas tipo assim… Ah, não, isso aqui não é bom. E eu falei sobre isso. E aí as pessoas também, porque todo mundo que é muito protagonista como a Anitta tá hoje, né? E aí é o que eu tô falando de pedir desculpa e começar a entender a responsabilidade que o canal, na hora que ele começa a ter mais visibilidade. Porque esse vídeo não era nada no… e por um acaso viralizou. Porque a gente tem polos com muito ódio… Sim. Que amam quando você dá um conteúdo desse. Sim. Porque eles pegam aquele conteúdo pra dizer uma outra coisa. Uhum. Verdade. Eu não tava dizendo… Você tava dizendo outra coisa. Eu tava dizendo outra coisa. Eu falei… Pô, cara, não precisa rasgar. Uhum. Sabe? Não precisa gritar. É só isso. Porque isso é uma coisa minha, assim. Uhum. Eu acho que as estruturas verticalizadas, pra mim, não existem mais. A gente tem que falar… Cara, vai mudar só talvez o que você recebe e o que o outro recebe. Uhum. Mas eu acho que… Eu sempre falo aqui no trabalho que se eu brincar com ele, tem o mesmo direito de brincar comigo. Uhum. Se a gente entender que é respeito, dá uma zoada no Ivanzinho, ele pode me zoar. É igual. Se não for assim, tá errado. Uhum. Só que aí as pessoas pegam isso, vestem e dizem outra coisa com aquilo que você disse. Isso tá acontecendo na internet direto. Então, peço… Já que você é amiga dela, peço desculpa aqui, porque isso foi parar em muitos lugares e foi parar em tudo quanto é lugar, produtor musical, fala, não sei o quê. Mas eu tava falando daquela atitude que eu acho que nós, seres humanos, estamos nos revisitando. Eu acho que, por exemplo, você falou do privilegiado, né? Uhum. É óbvio que eu sei o quanto eu sou privilegiado e é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias e eu poder, por exemplo, tá democratizando a informação, pra mim é uma forma de devolver pro mundo. Outro dia, um amigo meu falou assim, ah, ciclano tá falando, pô, o Clemente é um idiota, viaja pra Austin, gasta dinheiro e dá tudo de graça na internet. Óbvio que tem um negócio. Mas se o meu negócio é eu poder democratizar a informação… É, você democratiza… E ganhar dinheiro de uma outra forma, pra mim é lindo, saca? E é interessante, você traz um conteúdo interessante. Eu mesma, quando a Vanessa me falou, ah, tal, 80 anos, o BC e tal, e o Clemente, eu falei, ah, legal, porque tudo que ela fala eu sei que é bom. Ela falou pra mim, o Marcelo falou pra mim, eu não vou nem questionar, eu já sei que vai ser bacana. Mas eu não tinha feito o link, porque eu já te acompanhava. Ah, é? Super assim, porque a internet, ela vai te entregando coisas… É muito louco, né? Que te interessam. Sim, é isso. E do nada, um dia você apareceu. Com qual vídeo? Ah, e olha, eu vi… Eu vi do Erasmo, eu vi… Olha só… Eu vi do guitarrista… Do Fernando Vidal? Vi do Fernando Vidal, vi outro genial… Nelson Faria… Nelson Faria… É… Mike Suleiman, você viu? Que é o meu prediletro. Não vi, eu vou ver. Eu sou muito fã dele. Porque aí, o que eu fiz? Eu fui no YouTube atrás de você. E aí você falou, ih, é aquele que eu já vi. Aí depois… Falei, gente, o Clemente é o Clemente. Poxa, que legal, que legal, porque eu aprendo tanto com as suas entrevistas e… Aí eu fiquei feliz, viu? Sério, sério. E você traz um outro olhar, um outro lugar, pessoas muito experientes que… Onde que elas vão dar entrevista? As pessoas, tipo assim, estão nem aí… Não, e não é pra perguntar, é uma bobagem, né? Não, assim, tudo soma. Eu gosto de trazer… Por exemplo, eu convidei o Luan, né? Tô na expectativa dele aceitar. Mandei pro Sorocaba. Eu quero que essas pessoas venham aqui pra falar sobre coisas que vão me ensinar e vão ensinar muitas pessoas. Pô, o Luan é um craque do negócio. O Luan Ciri, eu fiquei impressionada. Fiquei, caralho, como que um cantor solo pode viajar com uma estrutura dessa, sabe? Então, pô, eu tenho que aprender com esse cara. Sim. Então eu quero trazer essas pessoas todas, sabe, pra cá. E eu acho que vai ser um masterclass. Se o Sorocaba me explicar como que ele consegue fazer tantos artistas, além de fazer a carreira dele. Cara, é um masterclass que eu vou dar de graça pras pessoas. Exatamente. Exatamente, exatamente. Se uma marca quiser, como a UBC tá comigo, e ainda tornar que isso seja ainda mais viável, que eu possa rodar o mundo atrás de informação pra dar de graça, pra mim é o melhor negócio do mundo. Né? Muito melhor do que, sei lá, vender um produto que faz mal pra saúde. Sim. Sei lá, é realmente algo que eu amo fazer. E as marcas financiam, como a Natura financia coisas lindas, imagina. Sim. Quantas coisas acontecem com iniciativas como a da UBC, com a Natura. É justo, é preciso. É justo, eu acho uma troca bonita. É uma troca bonita. Mas eu comecei a fazer antes da possibilidade de aparecer uma marca. Um exemplo, né? Que tem a ver com essa história de como gerar o seu negócio. O gerir, no caso, do Sorocaba, por exemplo, que é interessantíssimo. A gente ia ficar com o olho assim… Você não tem curiosidade? Muita. Claro que eu tenho. E tem também os ícones que já não estão mais aqui pra contar suas próprias histórias. E que de repente… Eu tenho um fascínio por algumas pessoas, assim. Fascínio. Quem são? Então, por exemplo, Robson Jorge, Lincoln Olivetti, aquele disco deles… Eles não estão mais aqui, né? Pois é. Mas o Lincoln, eu cheguei a cruzar. Ele chegou a fazer arranjo no meu disco que eu fiz pra Universal. Aí você vai ter que me contar. Mas o disco não tá aqui pra gente ouvir. Não, então… Mas eu não tive um… Eu tive um acesso muito distante, porque era quando ele já não saía mais de casa. Então, não posso dizer que, tipo assim, eu conheço o Lincoln. Não, mas o Lincoln esteve na minha vida. Um ícone, né? Que sempre fez parte do meu… Como é que eu vou dizer assim? Do meu sonho musical. Ele fez… Ele chegou a fazer parte real, né? Palpável de um trabalho meu. Do teu trabalho. Mas eu era muito pirada em querer saber mais do Robson Jorge, que eu não tinha acesso nenhum. E aí, quando eu… Eu fiquei assim, ó, na entrevista. Eu falei, uau! Ou algumas histórias do rock, de como as pessoas se relacionavam, como as relações acontecem, como as músicas surgem. Gente, isso é pra quem ama música… Pra gente que gosta de música e trabalha com ela, né? É incrível. É o Robson Jorge e Lincoln Olivetti. Eu tenho feito assim… Sempre que vem alguém que eu sei que passou por aquilo, eu vou sempre resgatar. Porque é mais uma chance de alguém falar mais alguma coisa. Exatamente. Né? Então, outro dia eu fiquei muito orgulhoso mesmo, assim. Eu fiquei emocionado. A página do Cazuza. É o Horácio Brandão, que eu acho que tá trabalhando lá com a Lucinha. Falou assim, quem foi Cazuza? Aí eram várias pessoas daqui falando, pô, Cazuza era isso, isso, isso. Eu falei, pô, fiquei assim, fico arrepiado só de lembrar. Porque, de alguma maneira, é um resgate, né? São as pessoas aqui falando do Cazuza. Então, Cazuza, pra mim, foi muito importante, eu trago. Aí o Lincoln é uma figura muito emblemática, né? Então, e não tá mais aqui, então vamos perguntar. E aí eu também… É o que eu tô te falando, todo esse papo começou com a minha… O Castelo Branco ter apostado em mim. Bom, o Marcelo Castelo Branco é um assunto à parte, né? Eu tava falando pra Vanessa. E foi um voto de confiança que ele me deu. E ele tem um olhar muito honesto, assim, muito… À frente do tempo, assim, sempre. Eu acho ele brilhante. Ele é um gênio. Pra mim ele é brilhante. E uma pessoa, né, Clemente? Que pessoa, né? Uma pessoa muito iluminada, muito generosa. Você vê que, assim, ele é amado por, pelo menos, quase 100% desse universo musical. Eu mesma tive o meu primeiro contato com o Marcelo Castelo Branco, era da regata. E o Bernardo Vilhena acreditou em mim. O Bernardo Vilhena. E esse disco que a gente tá ouvindo… Aliás, esse disco… E é isso aí. É, pra gente, porque eu não perdi a linha do tempo, não, tá? É que a gente tem muito assunto, né, Clemente? Eu não perdi. É que você fala de metaversa, a gente vai… Cara, a gente tá… Esse álbum aqui me remete a um tempo… Eu morei nessa época, eu tava em São Paulo. A gravadora Paradox Music, deu tudo meio errado. Isso, Paradox. É, tava tudo meio errado, mas foi esse tempo, né? Que você tinha ali a trama, botando um monte de coisa diferente pra fora. É verdade. E eu lembro do Blame Blame, porque você falou desses shows, e era um evento aquilo ali, né? Então eu ia pra lá, porque tava cheio de gente interessante. E eu fiquei um mês sem saber que tinha um show. Eu olhava só a televisão embaixo. Como no Rio não tem nada parecido com esses lugares, no Rio não tem, né, um lugar que você fica embaixo, tem uma puta show rolando em cima. É, que era uma porta, né, fechada ali. Aí eu ficava quando puxou, eu achava que aquilo não tava acontecendo ali em cima. Caramba! E é o surgimento de farofa, é tudo acontecendo. E era um momento, eu acho, dessa música black, swingada. Muito forte, muito forte. E aí eu acho que tem a ver com ali… Um recomeço, assim. Um recomeço, né? Eu acho que tem a ver com a trama também um pouco, de ter dado voz pra muita gente, né? Com certeza, com certeza. Porque eles tinham um pensamento de branding, de ter o show, de ter tudo. É, e de entregar a melhor estrutura, né? De som e tudo, né? E de fazer acontecer. Eu nunca fiz parte da trama, mas a trama… Eu sempre, engraçado, eu nunca entendi por que você não foi trama, porque tinha a ver… Acho que nem a trama eu entendia por que eu não era trama. Porque tinha a coisa da boa música, né? Até muita gente no Rio fala… Como você é um cara que arranca coisas muito especiais das pessoas, eu poderia falar 70 coisas aqui, mas eu não vou falar nenhuma. Eu vou falar que eu não fui da trama. Mas você deveria ter sido, porque tem a ver… É, que eu poderia ter, não sei se deveria, mas poderia ter. E eu fiquei muito próxima do Max de Castro, que eu adorava aquele disco. O primeiro disco dele é muito bom. Como que era o nome? Era samba… É, eu não lembro o nome, mas esse disco eu ouvi muito. Maravilhoso, assim. Eu ouvi muito esse. Aquele do João Marcelo Bosco, de produtor, é um baita de um disco. É muito gostoso, tem o Zoli, tem a música do Zoli, a música do Simoninha. É muito bom, e o Simoninho eu adorava, e era engraçado, não era internet ainda como é hoje. Então não tinha… você não via. Simon é maravilhoso, meu amigo, parceiraço. É uma voz de uma doçura, né? O Pedro Camargo Mariano, que era mais rebuscado, eu não gostava tanto. Cantava pra caramba, era mais rebuscado, mas vai… É, de uma elegância, assim, né? É, mas eu sei que o Bernardo, ele era um dos diretores da trama. E aí ele sai da trama e cria a regata. Que é esse label aqui. Que é esse disco, é esse label. Aí ele me contrata. Então vamos fazer que juiz a ficha técnica, porque não… Então, esse… o Bernardo, ele é uma pessoa que eu amo. Tava falando com ele ontem no telefone, acredita? E não tem ele aqui, olha só. É que ele era o… ele era o… o produtor executivo. Ele é o IR. Ele é o IR. Esse disco é produzido por quem? Pelo Max de Castro. E eu falei pro Bernardo, eu só aceito fazer esse disco, me achando, né? Não tinha nem gravadora, mas eu só aceito fazer esse disco se o Max de Castro for o produtor. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi um tremendo acerto. Porque o Max, ele tem uma musicalidade incrível. Ele tem uma genialidade, ele tem uma serenidade. Ele tava muito atento ao que tava rolando no mercado. A trama tava atento ao que tava acontecendo no mundo, na verdade. Sim. Tem um momento ali… Tem. Eles estavam assertivos. Eu acho que tem coisas… Eu falei com o João Marcelo que eu quero trazer ele aqui. Eu gosto… eu amo o João Marcelo. A gente já trocou muita ideia. Ele nunca me contratou na trama, mas eu… Mas por quê? Pergunta pra ele quando ele vier. Vou perguntar pra ele. Ele… a gente se dá muito bem. Hoje, a gente… eu já entrevistei, eu já encontrei. Nós já fizemos parte de júri técnico, tipo, pra grandes marcas. E a gente dá risada e a gente se diverte. Ele também já me entrevistou. A gente tem uma sintonia muito legal. Você nunca perguntou pra ele, cara? Não perguntei, não. Nunca? É porque a gente ouve muita coisa, né, Clemente? Então… Talvez eu já tivesse algumas respostas. Então eu falei… ah, não vale a pena perguntar. Porque eu acho também que o que tem que acontecer… Sim. É, até porque a história da regata é muito interessante na minha vida. Porque foi uma época que eu tava muito… Qual é a música que você mais gosta desse álbum? Ah, eu gosto de todas. Não é justo. Gente, eu acho sempre muito… muito injusto, por exemplo, não saber quem produziu na Ficha Técnica. É. Então, Max de Castro, agora eu sei que esse disco tem um baita som. Quem mixou? Quem mixou foi o… Vitor… Vitor Reis? Vitor Farias? Vitor Farias. Ó, você tá ligado em tudo. Vitor Farias. Vitor Farias, no Nas Nuvens. Nada disso tá aqui com saudade do encarte, né? É, porque o Nas Nuvens… Nas Nuvens é um baita estúdio. Muitos arranjos de metais do William Magalhães. Também não tem aqui. Participação do Ed Mota, do próprio Seu Jorge, Cláudio Zoli… Não, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar Tive Razão Alto, já que você falou que você gosta de saber… Então deixa eu escutar. …sobre essas coisas de outros discos e outras pessoas. Me conta um pouco como foi feito isso aqui, por exemplo. Bom, Tive Razão, eu tava no Sesc Pompeia e fui assistir um show de uns amigos de uma banda chamada Manimal, ou Manimal. Quem me convidou foi a Danusa Carvalho, que tava muito apaixonada, assim, pela minha arte nesse momento, e ela ainda tava à frente do Farafa Carioca. E ela disse que eu tinha que ir até esse show. E eu fui, fiquei lá em cima, fui acompanhando tal, e de repente eu ouvi uma voz que até hoje eu fico muito impressionada. Seu Jorge… Nossa… É um negócio impressionante, né? Eu falo, Jorge, sua voz é a voz mais linda do mundo, eu amo você, eu tava na praia com ele nesse final de ano. Cara, o Seu Jorge, pra mim, depois dos Caetanos, dos Gios, eu acho que essa geração é de um… É uma geração brilhante. Pra mim, o Seu Jorge é o grande… É verdade. E eu acho que é o único artista brasileiro, na minha opinião, que poderia ser número um no mundo… Tô falando no mundo… No mundo, no mundo. De uma relevância sem ser de um nicho, né? Sim, você tem razão. Eu acho que é um talento, mas ele é tão livre artisticamente que é aquilo que a gente falou, não é todo mundo que quer ser o número um. Porque ser o número um requer você abrir mão da sua família, da sua vida pessoal. De muitas diversões, de muitas alegrias. De muitas diversões, de muitas alegrias, né? O Jorge, ele é muito… Eu acho ele absurdo. E o que eu acho mais legal, sabe o quê? Eu tava conversando com o Gabriel Moura outro dia, que a gente curte muito a ideia do Jorge sempre ter sido fiel a ele mesmo. E nunca, em nenhuma situação, ter se dobrado… São as concessões que a gente decide o tempo inteiro se a gente faz ou não, né? São as escolhas, as concessões. E o Jorge não teve isso. E o talento dele tá acima de tudo isso, né? É brilhante, cara. Ele é incrível. Se for da primeira vez que eu ouvi a voz dele, eu tava no Ecosom aqui. Que era um estúdio… Não sei se você já ensou no Ecosom. Não, não conheço. É um estúdio do Paulinho, que é na Real Grandeza. E tava ensaiando a Plap. A minha banda estava muito lá, tava ensaiando a Plap, que ainda tava começando também. Que era diferente, a Plap era bem interessante. E uma vez eu ouvi o que negócio que era… Eu moro no Brasil, não sei se não, ensai. Eu olhei e falei assim, que porra é essa? Aí o Léo Fernandes… Eu acho que você conhece o Léozinho, tecladista? Sim, conheço. Meu amigo, muito meu amigo. Tocava com o Roger, tocava com o Seu Jorge. Sim, por isso que eu conheço. Eu conheço dessa época. E aí o Léozinho falou assim… Porra, cara, ele é o Seu Jorge. E o nome Seu Jorge… Também ninguém chamava Seu Jorge. E aí eu olhei aquele cara… É um negócio muito impressionante. Aquele show da Lapa do Farofa é um negócio, pra mim, das coisas mais bizarras, de surpreendente. Você sabe que eu não vi nada? Eu vi o Farofa quando tava quase terminando. Você não tá… Naquele show da Lapa, você não viu. Porque eu não… Eu não… Eu não… Eu… Eu… Embora tenha uma alma carioca, eu não sou carioca, né? Então muitas coisas que aconteceram aqui, eu não vivi e muita gente acha que eu sou do Rio. Pra mim você sempre foi dessa turma porque… E a turma eu sempre fui. A turma que falava de você era o Roger, era essa turma que eu conheço todo mundo. Não é a minha turma, mas… Mas essa turma. A gente se encontrou num momento ali, quem fez essa conexão foi o Jorge. É… E nesse show, eu ouvi essa voz e fiquei… Mas eu fiquei tão impressionada, tão impressionada que eu fiquei, tipo, pensando em, sabe assim… Continua o paro, né? Jura? É, porque é uma coisa muito impressionante. Mas, é… A gente jovem, né? A gente é muito dono de tudo, né? E a gente tem um poder, né? Quando você tá começando, você também é mais dono de si, ainda no sentido de, tipo… Eu sou foda. E aí eu sei que a banda me chamou. A gente… Enfim, desci. O Jorge já não tava mais no palco, tal. E me chamou no bis. E aí eu entrei, e aí o Jorge entrou. E aí eu fiquei muito constrangida. E eu fui bem pertinho da bateria, assim, peguei meu microfone, fiquei cantando bem baixinho. De repente ele olhou pra trás. Aí eu falei, caramba, acho que eu fiz alguma besteira. Aí ele foi do meu lado. E aí a gente ficou cantando. Ou seja, a gente se conheceu no palco. Ele foi generoso pra caramba, né? Ele sacou. Ele sacou que a gente tinha muito a ver. E ele ficou muito impressionado, porque eu acho que eu gosto de coisas, e isso fica explícito na forma como eu canto e na minha voz, que nem sempre, acho que hoje é mais comum, mas quando eu comecei a cantar, era um som muito específico, que eu gostava e que eu produzia, né? Organicamente. E é muito legal quando a gente se identifica, porque quando poucas pessoas fazem alguma coisa, quando você encontra um partner, é… Uma vez o Carlinhos Brown falou isso pra mim, achei minha partner, achei minha partner. Enfim. E aí a gente saiu de lá, 10h30 da noite, que acaba cedo, ali, 11h, a gente foi comer feijoada e a gente não parou de falar até as 6h da manhã. Então esse foi o meu encontro. E nesse dia, ele me mostrou, tive razão. Olha que legal. Você queria saber a história da música? Eu adoro a história da música. Pois é. Ele me mostrou, tive razão e quando o Bernardo me convidou, o Bernardo me ligou e falou, ah, então, eu tô montando essa gravadora e vai ter banda Black Hill e vai ter o Ivo Meirelles e vai ter tal. E aí eu tô pensando em tais pessoas e não sei o quê, aí eu falei, cadê o Jorge? O Jorge tem que tá nisso. Ah, mas não sei, será? Eu falei, Bernardo. Eu falei, a oitava maravilha do mundo é o Jorge. Aí o Jorge foi contratado para a regata, o samba esporte fino, tá aí. Tem ali uma parte na... Dedico este disco a Paula Lima. Olha aí. Ah, tá. Não é incrível? Aí você... E aí o Jorge tava gravando Cidade de Deus. E esse disco foi uma loucura aqui. Foi gravado meio coletivamente, né? Pois é. O Leozinho participou, um monte de gente participou. Depois o Caldato, se eu não me engano, mixou, né? Sim, o Caldato mixou. E aí eu sei que o Jorge tava gravando Cidade de Deus, quando eu comecei a gravar esse disco. E ele falou, me espera, eu não nas nuvens. E toda aquela, tudo rolando. Aí eu falei, Jorge, então ele falou, então faz o seguinte, começa pelas músicas que não são minhas. Porque tem quatro músicas do Jorge aí, e do Gabriel. Então, enfim, tive razão, a gente começou sem o Jorge. Olha só. Porque eu não tinha um poder de decisão, né? E, porra, a gravadora fez um disco pra um selo independente naquela época. Não, grandioso. Com um cuidado absurdo, né? Não, ele fez nível de grande gravadora. Era um selo... Eu acho melhor, na sequência, assim, é porque eu acho esse disco muito íntegro. Ele é muito íntegro. E ele... É... Eu acho que tava muita gente na melhor fase, né? É... Uma dedicação, um amor do Bernardo. Ele... Há muitos anos ele me acompanhava e queria me trazer, né? É... Pra você ter uma ideia, tinha outdoor na... Outdoor não, tinha... Tipo, como é que chama a coisa de laser, assim? Painel. Painel de laser na Avenida Paulista. Tinha... Banners e banners no metrô. Essa gravadora teve uma estrutura grande, assim? Ele começou grande. Porque nessa época tinha uns grupos investindo em labels, né? Exatamente. Era o Roger Wright, que era um investidor. Era um cara muito legal. É... Infelizmente, ele não tá mais aqui. Mas era um cara que tinha... Acreditou nele também, né? Acreditou no Bernardo. Era já amigo do Bernardo. Acreditou no Bernardo. E que o Bernardo dizia. O Bernardo, gente, é um gênio. Sabe tudo. E aí, pô, eu lembro que era um selo black. O Bernardo queria, tinha uma intenção de fazer uma motown. Então, por isso que tinha o seu Jorge, a banda Black Hill, eu. Ivo era muito amigo do Bernardo nessa época. E eu lembro que eu tava... Será que era no Nas Nuvens? Pode ser, não tenho certeza. Mas aí o William tava produzindo o disco da Black Hill. O movimento, que foi a volta da banda Black Hill. E o Cassiano tava lá. Então assim, eu tenho... Poxa! Eu tenho assim... É... Foi um momento muito lindo, assim, sabe? Pra gente. Você falou desses encontros. Eu me lembro que eu era mais do pop. O próprio Cabeça de Nego... Sim. Nesse momento, tava começando ali. Tocava no Empódromo Up. E era o Roger, que apesar de não ser negro, fazia uma música com uma influência do soul, né? Ah, o Roger é totalmente moleque. O Roger é swing total, é uma cena. Era uma cena, o Leozinho. Aí depois veio o forró, que meio que se juntou também. Você tinha o forró acontecendo ali, a música Black. O Duane. O Duane, o Zé Ricardo. Então tinha essa coisa acontecendo, né? Sim, o Zé, maravilhoso. As gravadoras acho que não olharam com a devida atenção, como vários movimentos aconteceram. As gravadoras acho que não apostaram pesado. Talvez o Brasil não tivesse pronto também. Ou pelo menos aquelas cabeças que faziam as escolhas, né? Porque hoje você pegar pra... Se fosse hoje, faria tudo no ar. Sabe a Hanna, que canta com o Nando Reis hoje? Que era casado com o André Gomes? Não. Porque ela lançou um disco, se eu não me engano, agora eu vou ficar na dúvida se foi abril. Eu falei outro dia pra ela que ela cantava pra caralho a irmã da Aninha, que era casado com o Gabriel Pensador. Tá, sei. Canta muito. Ah, sei quem é. Sei. Canta pra caralho, só que ela é um disco que não era pra aquela época. É muito louco. E aí você ouve o disco daquela época e você fala assim, pô, isso cabe hoje no arranjo de um disco da Pabllo, da Anitta e etc. Exatamente. Quando eu surgi, pra você ter uma ideia, as pessoas me apresentavam. Ela tem a influência do Sul. As pessoas não sabiam falar Soul. Jura? Juro por Deus, não existia isso para um mercado popular. E quando eu entrei na gravadora, que depois eu fui pra gravadoras maiores, ficava uma coisa assim, tá, mas ela parece quem? Ah, acho que ela pode ser o Jorge Ben de Saia. É, porque eles precisam fazer o pitching na rádio, né? Não existia, mas posso falar? Não existia o termo. Não existia o termo, não existia os ícones blacks hoje. Blacks que eu falo é do som. Não existia a Beyoncé, não existia a Rihanna. É verdade, o mundo estava sem esses ícones. Não existia, existia assim, a Erika Badu, que era um ser estranho para o movimento. Quem era o Zico? Você lembra quem era o Zico Uniche desse momento? Que no pop nacional era meio rock, meio… Não, no pop nacional não existia. No pop nacional não existia. Não tinha mesmo. Mas do internacional eram pessoas que, pra essas pessoas que pensam no 360, talvez, porque a gente tem que entender a cabeça de todo mundo. E tudo é negócio. Mas existia assim, a Mary J. Blige, quem? A Erika Badu, quem? Depois, depois, depois chegou a Ju Scott. Então, essas pessoas de hoje, elas não existiam. Um som tipo da Dua Lipa, que caminha entre o black e o pop, essa pessoa não existia. Não, a própria, saindo do black, a Billie Eilish não existiria. Ninguém ia contratar aquele disco alucinado, que é um disco maravilhoso. As pessoas tinham o quê? Céline Dion. Exatamente. Então, assim, era muito difícil. Deve ter sido muito difícil, porque o livro A Caldeira… E não existia a democratização da internet, da rede. Você chegou a ler A Caldeira Longa? Não. Foi o primeiro cara a falar sobre Calda Longa, né? E ele fala uma coisa, explicação que mudou a minha vida, assim, só que não adiantava. Era a explicação que você não tinha o que fazer com ela ainda, porque não existia o mundo que tem hoje. Mas ele falava, olha, o mundo vai ser o seguinte. Hoje a gente vive um mundo onde você tem os gatekeepers, os pré-filtros. Então eram dez pessoas que decidiam o que milhares iam escutar. Ponto. Fato. Você não trabalhava pra sua audiência, você trabalhava pra essas pessoas. É verdade. A gente fazia demo pra essas pessoas. A gente se vestia pra essas pessoas. A gente montava um show numa casa pra essas pessoas. Pra essas pessoas assistirem, sim. E essas pessoas iam fazer o pitch pra os próximos gatekeepers, que eram as rádios, chacrinhas, etc. Globo, SBT, Record, MTV, que era muito importante. Sim. Então, se você não passasse pela fase um, tipo, Rogê, como que o Rogê nunca esteve no mainstream? Baia, que no momento foi muito grande. São Paulo, pra povo da trama, não conseguir algumas barreiras, eles não conseguiram ultrapassar. Hoje não. E aí ele já previa. A gente vai ver um mundo onde você pós-filtro. Todo mundo vai estar disponível. A questão é como que as pessoas te enxergam. E hoje a grande luta é por atenção. Sim. Né? E aí, lá na frente, os curadores vão te pegar. E aí é o playlist do Spotify, é um blog, é um site, é um... É um, né? Tipo... Que a própria audiência te coloca nesse lugar. Então, o artista tem que ser mais proativo, você tem que ser muito menos verticalizado, porque é de um pra um. E a Web.3 vai ser mais ainda, né? Que é de todo mundo pra todo mundo. Então, essa coisa do modelo de admiração, né? Que eu acho que é difícil pra quem veio de gerações antigas de entender que é aqui. Não é mais assim, sabe? Gente, e é tudo tão para todo mundo, que todo mundo tem a sua própria rede. Todo mundo tem o seu alter ego, o artista, tipo... O seu avatar. O seu avatar. E o lance, assim, saindo do que a gente vive hoje, né? Instagram. Eu acho que eu não conheço 98% do que rola no Instagram. E eu sou ligada. Eu sou ligada no que tá rolando. Mas tem as pessoas, tipo assim... Sei lá. Minha prima, que é nutricionista. E ela tem a rede dela. Ela faz o show dela. Então, assim... Mas você já leu o Gary Vee? Não. Não? Você lê bem inglês ou não? Ah, não leio bem inglês. Senão eu te dou um... Adoro dar livro. Eu leio e dou. Não, você tem que me dar em português. Então, eu vou... Não me coloca numa situação complexa. Não, não é isso. O Gary Vee tem os livros em português. Porque o Gary Vee foi um dos primeiros... Tem um livro que chama... Em português, é ridículo. Que chama Detonando. Que é crushing it em inglês. Que ele fala isso. E essa eu acho... Tá, aí você falou uma coisa que é importante. A gente é a mídia. A gente é a... Faz a nossa própria mídia. A gente é a mídia. Óbvio, eu sou a minha mídia. Você é a sua. A gente pode fazer um cross-mídia. A OBC é uma mídia. Ela vai pegar isso aqui, recortar e vai também botar nas mídias dela. Então, o artista... E às vezes o nutrólogo... A pessoa que fala sobre criptomoeda... Tá entendendo melhor como se vender dentro dessa mídia do que às vezes os artistas, né? Sim. Porque é um processo difícil. E você ainda foi além, assim. Quando eu falei da minha prima nutricionista, eu posso falar da minha amiga que... Sei lá. Trabalha num banco. Exemplo. Mas quando eu falo de você ter sua própria... Não é nem sua própria mídia. Porque eu acho que às vezes essas pessoas nem fazem mídia. Mas elas são artistas dentro daquela rede delas, não é? Porque você é uma mídia... A gente tá deixando... Quantas vezes você deixou de assistir qualquer coisa pra olhar o Instagram? Nossa! Eu, vira e mexe, eu faço com muito cuidado. Coisas que eu não faço antes de dormir. Eu falo, pô, um negócio tão legal... Eu não olho o extrato bancário, fatura do cartão... Isso é bom. E aquele tempo lá, de quanto tempo eu fiquei em cada troço. É, isso... Aquela parada é uma paranoia. Não, e eu fico mal, sabe? Você fica mal? Eu perdi esse tempo todo aqui... Mas o que você tá fazendo ali? Você tá tirando a audiência da Globo, da Record, da SBT, da Netflix, da Amazon, da Prime, da Disney, de todos os lugares. Você tá ali acompanhando o quê? Mídias, cara. Cada um de nós é uma mídia e tá retendo tempo. Sim. E as empresas estão vendendo anúncio. Então esse é um negócio que a gente tem hoje, né? Que é diferente da Web3, que é uma outra forma de se monetizar, né? Se monetizar a sua comunidade. Isso. Hoje eu entrego mídia, aquela plataforma oferece a estrutura e ganho com anúncio interrompendo pessoas, ponto. É isso, esse é o negócio, o modelo de negócio. Eu acredito que os artistas não entenderam ainda... Pô, pelo amor de Deus, você é linda, negra, cabelo lindo. Como que você não vendeu maquiagem? Como que você não fez tutorial? Você fala isso pra câmera? Sabe? Não, não, pelo amor de Deus. Onde... Alô? Quantas pessoas no YouTube estão milionárias vendendo cosmético em tutoriais? Pois é. É isso que eu acho que... Cara, quem é Paula Lima além de uma voz foda que canta pra caralho? Isso é várias outras coisas. E todas elas são monetizáveis, né? Isso eu acho, viu? Não, eu super entendo. E não precisa estar na Globo pra isso virar um... Sim, não. Você pode vender maquiagem, a marca de afiliado de maquiagem, é um monte de possibilidades, sabe? Inclusive, assim, tem coisas que a gente acaba pecando porque a gente pensa no modelo antigo da história. Porque a gente tá meio ainda... Sabe? E tem coisas que você fala, nossa, mas que chato, que cansativo, vou ter que fazer esse vídeo, vou ter que isso, vou ter que aquilo, não. Mas sabe, ó, só pra... Você acha que eu sou louco, mas eu volto nas coisas. Eu não acho que você é louco. Aquele papo que eu tava falando da Anitta, você tá falando do antigo, né? Qual foi a minha crítica ali? É que eu acho que eu, como homem, tô tendo que me revisitar pra caramba. Ainda mais eu que não vivo em nenhuma bolha... A gente tá se cobrando. Porque as minhas relações são relações que me cobram. Sim. Ó, ei, ei, ó. Ô, 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 né? Aqui tá errado, ó. Isso aqui não pode mais, não. Então, a minha crítica naquele vídeo da Anitta é assim, eu acho que os artistas, como um todo, também têm que se revisitar nessa relação com o fã, com suas equipes. Sim. Porque isso também é uma cultura, igual minha mãe batia, mas não tinha noção o quanto aquilo era errado. Eu acho que também os artistas, às vezes, não entendem o quão é errado, talvez, não falar com a sua equipe, ou se colocar nesse lugar tão verticalizado. Só pra complementar o que eu tava falando sobre a gente se revisitar como um todo, porque hoje nunca os artistas tiveram tanta voz na internet pra realmente modificar o mundo, né? Sim! Então, se a gente tá modificando o outro... E a gente falou bem no começo da entrevista. Eu acho que tá na hora da gente se revisitar a nós também. Sim. Como classe, sabe? Porque é uma pauta minha, essa eu pedi permissão pro Castelo Branco, pra UBC. Eu falei, cara, eu acho que as equipes estão mal remuneradas, defasadas, principalmente com os artistas muito grandes. A gente tem caixês de 400 mil que o músico ganha 300 pila por show. Então, eu acho que são coisas que eu vou estimular a reflexão. Então, ponto. É... E vou falar pro Sorocaba, vou falar... Aí a Marisa eu tiro dessa história porque ela paga 4,200. Então, Marisa tá pagando muito bem. Viva a Marisa, vamos combinar. Ó que bacana. Cara, foda. Que faz parte do tipo, eu recebo e eu... Distribuo. Distribuo. É só distribuir de uma maneira mais justa, né? Mais justa, sim. Eu tenho falado com os empresários. As pessoas não gostam quando eu falo sobre esse assunto, que é um assunto desconfortável pro nosso sistema. Mas é desconfortável falar que eu sou privilegiado também, eu me olhar como eu... A gente não tá tendo que se revisitar. É desconfortável se revisitar como ser humano e falar, caramba, olha só, olha o quanto de erro que eu comi todos os dias e que eu tenho que ficar... Aí tem coisa que você fala assim, ah, não... Eu não sei se você se sente às vezes assim, mas você fica meio... Sim! É... E ao mesmo tempo tem uma marra, tem uma trava... Tem tudo. Tem um... Tem um... Eu tenho um filho agora. O que eu vou fazer quando a gente fizer alguma coisa errada? Eu não quero bater, mas também se você não tiver uma atitude... Firme. Ele pode se machucar. É tudo tão complexo, né? E além de tudo, essas crianças já chegam agora com um outro chip, né? Eu tenho um sobrinho de quatro anos, que é minha paixão. E ele é um dos carinhas mais legais que eu conheço. Quatro aninhos. Quatro anos, Henrico. Então ele chega e fala assim... Paula, eu tava com saudade de você. E a gente se abraça, se abraça, se abraça. Que coisa! Você acha que é espiritual ou é por informação? Eu acho que tem uma parada espiritual. Porque eu fui uma vez no Espírita, que falou pra mim, olha só... Falou várias coisas que realmente aconteceram. Coisas boas e coisas ruins. Pessoais, na verdade. E falou... Mas tem um menininho que tá chegando aqui. Ela acabou de chegar ali, tinha dois meses. É um menino, né? E ela não sabia nem o meu nome. Era uma senhora que vivia numa bolha. E ela falou assim... Você pode ficar muito próxima a ele. Porque vocês têm uma ligação muito diferente. E vai te fazer muito bem. Ele tem uma história que ele vai te fazer muito bem. E ele é minha paixão mesmo. Da sua vida. Da minha vida. Da minha vida. E ele se diverte. A gente joga bola na quadra. Eu faço gol. Eu ponho meu tênis. E vou fazer gol com ele. E depois a gente faz bolo. E eu falo... Enrico, o leite acabou. Paula, vamos comprar. Vamos comprar. E ele cria umas histórias. E um dia eu não tava muito bem. E ele falou assim... Todo mundo tá feliz. Aí quando eu falei... Ah, tá mesmo. Aí ele falou... Não tá, não. E aí depois... A última dele foi... Eu gosto muito do fulano de tal. Que é amigo do papai e da mamãe. Eu falei... É mesmo? Por que você gosta dele? Ah, porque ele gosta de gente marrom. Poxa! Ao mesmo tempo que eu fiquei chocada, me doeu. E ao mesmo tempo também eu fiquei feliz por ele começar a entender o mundo, sabe? Aí eu... E ele... É bem claro que em outros tempos ele passaria por uma pessoa branca. Embora ele não seja. E aí eu perguntei pra ele... Mas não entendi. O que significa marrom? Você deu aquelas... Não, eu tenho que deixar ele falar. Mas o que seria o marrom? Aí ele falou assim... Paula, eu sou marrom. Você é marrom. E esse amigo da minha mãe e do meu pai gosta de gente marrom. Falei... Gente, genial! Ele se entendendo, sabe? Nesse mundo louco. Nesse mundo cheio ainda de divisões, de preconceitos. O que deve ser ser quatro anos hoje? E falando... É. Você viu aquele filme que... Nossa, cara, esse filme eu fui despreparado pra ele. Ah. Que é aquele desenho animado que... Não vi. Você é desenho animado, não vi. Vanessa, sabe qual é esse? É aquele que eles ficam na máquina. A criança nasce, aí tem o medo... Caramba, que legal isso. Nossa, sabe qual é? Qual é o meu nome? Eu ouvi falar, mas eu não me lembro. O Renatinho, viu? O Renatinho, qual é o nome daquele desenho? Ah, não sei, não é o Divertidamente? Divertidamente. Ah. Assista esse... Eu vou assistir. Eu fui. Eu vou assistir. Tipo assim, desenho animado. Aham. Pipoca. Porque a criança nasce, tá no mundo. E ela é controlada pelo... Esqueci agora, mas tem o medo, o sei lá o quê, o desejo. Agora esqueci. Incrível. E são os bonequinhos que vão... E aí, todos esses aspectos vão alterando a maneira como aquele ser totalmente puro que nasce, né? O medo, o julgamento, as coisas todas vão acontecendo. E aí, não tem ninguém que assiste esse filme e não faça uma reflexão absurda de tipo, 1.1, quem eu era e quem eu me tornei, né? Que demais isso, hein? E como que eu fui influenciado por todos os aspectos que... Hoje eu sou essa pessoa por mil questões que aconteceram aqui. E eu acho que a gente tá mais ativo e menos passivo na forma como a gente caminha. Acredito eu, sabe? Acredito que sim. Né? Porque é muito mais informação e muitas possibilidades. É. Então, pra uma criança de 4 anos hoje, né? Que onde tudo tá sendo colocado em questão, se você não cuidar muito direitinho da cabecinha, tem que cuidar com muito carinho mesmo. Isso é, com muito carinho. O meu tá nas primeiras... Conversar muito, explicar... Tudinho, né? Tudo, tudo. Porque é uma inteligência absurda que entende, parece que tá falando às vezes com um adulto, assim. Ah, eu não quero ficar com essa blusa. Mas por quê? Porque eu tô com calor. Eu falei, eu entendo. Mas você sabe que tá frio. Sei. E se você ficar sem a blusa e tá frio, vai acontecer o quê? Vou pro hospital, vou ficar doente. A pessoa põe a blusa, não tem mais aquela... Põe a blusa! Tudo você conversa, são coisas bobas. Mas você tem que ter e ele conta tudo. Ele conta tudo. Ele conta tudo. Tudo o que aconteceu na escola. Eu não contava pra minha mãe, pro meu pai as coisas. Eu não lembro, eu não lembro de ter essa relação. E a coisa do abraço, do beijo, o tempo inteiro, né? De... O nosso afeto era bem... Era... E olha que eu estudei na escola Parque, que era uma escola de filhos de artista, e minha mãe, em algum momento, achou aquilo muito louco. E me jogou pra um colégio hiper conservador. Foi onde eu encontrei o Lucinho. Porque o Lucinho, na escola Parque, seria mais uma pessoa diferente. Hum, entendi. Ali eles foram a minha bolinha. Entendi. A gente se uniu. Eles amavam o colégio, porque eles não tinham vindo da escola Parque. Eu tinha horror. Porque a escola Parque era assim, tinha... A escola Parque, você conhece a escola Parque? Eu não sou daqui. Mas você já ouviu falar? Não. Quase todo mundo que você conhece tem um filho num colégio de pó de pagar. Era tipo o colégio de equipe de São Paulo. Eu acho que sim. Aquele colégio que o Serginho Grossman era. Então, é o equipe. É o equipe. É tipo equipe. Então, só pra você entender, na minha época, tinha maratona, corrida. Aí você terminava a corrida, plantava uma árvore. Cada aluno tinha uma árvore. Então, você era julgado pela nota da prova. Aliás, não tinha prova na época. Uau! É modernérrimo. Tanto que eu tive que voltar três anos pra trás pra ir pro outro colégio. Caramba, entendi. Entendi. E por que eu tava falando isso agora? Ah, não sei. Primeira vez que eu me falei, não, não, não. Mas tinha um motivo. Tinha. Tinha um motivo da educação. Mas eu quero só falar o seguinte. Eu também estudei num colégio super conservador. Que era um colégio de padre. Padre São José. Quando começa com padre, não tem como, né? Padre São José. E São José era, na verdade, era São José dos padres de Sion. Então, tinha um uniforme, uma saia pliçada, uma meia, até quase o joelho, um sapato mocassinho, uma camisa fechada com botão até aqui, tinha gravatinha. Aí, os anos, você ia mudando a fita do cabelo. Então, começava no pré com vermelha, primeira série branca, segunda rosa, terceira azul, na quarta, que você já era quase uma moça, não precisava mais da fita. E a saia não era mais pliçada. Olha que coisa louca. Não, o meu era tipo... Não, esse colégio que eu fui, imagina, na Escola Parque, você era julgado por como você... Hoje eles são adequados ao MEC, né? Porque era MEC, eu acho que é P.A.G. Então, hoje, a Escola Parque segue o mesmo... Entendi. Se você sair da quinta série pra outro lugar, sei lá, se tem quinta série. Mas se você sair de alguma turma, você vai pro Santo Agostinho na mesma turma. Eu me lembro que tinha um meio termo entre como você trata o professor, o próximo, a árvore, Bacana isso, né? E como você entendeu a matéria, e no fim, o teu juízo tinha uma média. Então, eu dizia, eu sempre dizia que eu... Que legal, o teu juízo. Pô, que legal. Eu falava, acho que eu preciso ficar de recuperação. Então, eu acho que eu não falava... Era um negócio que a gente tava falando sobre essa cumplicidade com os pais, né? Eu acho que a gente não se abria tanto, sabe? É, não se abria tanto. Nesse colégio hiper conservador lá, a gente fazia muita merda. Mas a gente era muito criança também, com 15 anos. Minha tiara tem 13, cara, tá assim, uma adulta com 13 anos. Pois é, eu acho que com 7 anos eu era uma adulta. Com 7? É, eu não era. Você tinha uma alma adulta? Eu não tinha, sempre tive uma alma velha, assim. Às vezes, eu me sentia com mais juízo que a minha mãe. Embora minha mãe sempre tenha tido muito juízo, e seja uma pessoa tradicional. E às vezes eu olhava e falava, gente, por que ela tá nervosa? Tipo, o que tá acontecendo? Que pessoa é essa? O que tá dando na cabeça dela, sabe? Eu era uma excelente aluna, e às vezes, quando eu tirei 6,5 a primeira vez, minha mãe teve um surto. Ficou muito brava, um surto assim. Ela não quebrou nada, não deu na minha cabeça, mas ela ficou muito brava. E minha mãe ganhava... Com 6,5? Com 6,5. Foi meu primeiro 6,5. Cara, educação é uma coisa muito injusta. Porque quando você é um aluno de merda, como eu era, o Lucinho era... Quando tira um 6,5, uau! Você passa, na recuperação, você... Quando você é bom aluno, e tiram numa nota, tipo 7, você é um merda, né? Exatamente. Eu era premiado quando eu não me fodia. Não, um 7,5 era pra cortar o pulso, assim. 7,5 era meu... Não, era... Não vai mais até 10, né, hoje em dia, não é isso? Eu não sei como é hoje. Eu acho que não vai, eu não tenho mais 10. O meu era, tipo, de 0 a 10. Você tirava sempre que é 9? É 9, minha média era 9. Ah, tu passou pra concurso, né? Não, mas... Não, se você falasse, passou pra medicina, eu falaria realmente, entendeu? Não, mas... Embora tenham poucos médicos pretos, né? Porque é uma faculdade um pouco cara, né? Dependente da inteligência da pessoa. Infelizmente... Infelizmente, é para poucos. Não podemos aprender medicina no YouTube, gente. É! Tem coisas que não mudam. É isso, medicina, vai pra faculdade, pelo amor de Deus, né? Exatamente, exatamente. Não, porque com esse negócio de médico que finge que é médico, é internet, hoje é uma bizarrista, o cara cortou a perna de alguém, o cara não era médico, o cara era viciado em Grey's Anatomy. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Pior é que você pode cair na mão de um desse, né? E aí? Todo mundo tá sujeito a tudo, você tá no meio da estrada. O cara apareceu no meio da estrada, não foi? Cara, minha mulher comprou um... Agora ela me deu razão, porque eu sou chato, mas assim... Você não pode pegar um nutrólogo no Instagram, fazer uma dieta, tomar um monte de coisa sem fazer exame de sangue em primeiro lugar. É, exatamente. Então acho que a internet tá cheio de... Mas mesmo você fazendo, você vai ver o exame de sangue? Exatamente. Não tem como. Eu acho que a gente tem que entender as coisas. Sim. Pô, tu quer entender um pouco mais de marketing? Pô, cara, aqui no meu canal, tu quer entender mais de marketing? Tem tudo. É diferente. Mas você quer, pô, ser piloto de avião? Aí já não é aqui. Quer ser médico, engenheiro? Sim. Tem coisas que não tem como democratizar ainda, infelizmente. É. Apesar que eu acredito que em algum ponto a gente vai ter marcas como... Eu dou exemplo da Natura porque eu acho que o trabalho com música é lindo. Sim. Da Natura, né? A Natura, uma empresa como a Natura, pode bancar uma faculdade de medicina pra todos de graça. Eu acho que o caminho vai ser isso. Um Elon Musk... Ah, essa faculdade é sponsored by Facebook. E aí você vai fazer lá e vai entrar. Eu acho que a gente vai... Da mesma forma que eu posso educar pessoas com marcas como a UBC aqui, me possibilitando isso, eu acho que a gente vai ter um pouco isso que é universidades, as marcas, marcas fazendo a função que seria do Estado, mas o Estado não faz. Perfeito isso. E se eles ganham muito dinheiro, o que eles façam? Exatamente. E não vai fazer diferença nenhuma. A alguma? O cara não pagou quantos bilhões pra comprar o... 42 bilhões? 43, acho que foi, né? O Twitter, né? É um negócio muito louco. É. Porque é um dinheiro que salva o mundo, né? Bom, o Putin tem o quê? Porque a grana dele é de 200 bilhões. De dólares. De dólares. Arrubando, né? Desses caras e roubando. É, do Putin eu não faço a menor ideia. Não, do Putin, gente... Mas esses russos bilionários é tudo esquisito, né? Exatamente. Russo bilionário é a princípio... É verdade, é verdade. Eu ia falar alguma coisa enquanto a gente tava... Mas depois eu vou lembrar muita info. Vem cá, nesses papos de rolê independente, eu acho que nessa época era uma coisa... Assim, eu falo isso pra todo mundo. Era uma parada de guerrilha. Ser independente naquele momento que você não tinha distribuição digital como é hoje, né? Muitos desafios, assim. Porque hoje é mais simples ser independente. Sim, era. Eu acho que não no caso da regata. Você teve ali quase uma infraestrutura de uma gravadora. Eu tive. E liberdade artística, né? Uma infra real, assim. Mas aí você sabe que você foi privilegiada. Eu fui, eu sei. Eu sei que nem todo mundo... Na verdade, eu não acho nem que todo mundo passava por isso. Eu acho que as pessoas nem passavam por isso. Tipo assim, não vou conseguir gravar. Não vou ter meu trabalho. Não existo. Ele foi um anjo da guarda. O Bernardo. Um olhar artístico pra ti. Foi, foi. Ele acreditou. Eu já tava ali naquela história. O funk já tava crescendo. Inclusive, logo que eu entrei, que ele me contratou. Um dos papos que eu tive é... Não quero sair do funk como legusta. Porque, ah não, poxa, eu amo o funk, eu amo o funk. E aí, ele fez a história ficar muito grande. O disco realmente, ele é especial. Ele é um disco que eu falo pra todo mundo. Ouça o é isso aí, falando da minha carreira. Que vai valer a pena. E aí, a história ficou muito grande. Eu tive que sair do funk como legusta. Não teve jeito. Inclusive, reencontrei Bid agora. Serginho Bartolo. E é engraçado que parece que a gente se encontrou a semana passada. Depois de 20 anos sem trabalhar juntos, né. O disco que super bacana roda de funk do funk é de 99. E a gente se reencontrou agora no estúdio de novo. E a gente tava, tipo, rindo. Era como se a gente tivesse acabado de ensaiar. É engraçado que eu falei pro Bid. O que é, fica, né. O que é mesmo. O que é mesmo, fica. Tem uma montanha russa. Tem as desavenças. Justas. Porque é uma ruptura. Então, você sofre. Você briga. E tal. E, de repente, tipo... Baixa aquela poeira. O tempo, né. Que é o senhor de tudo. O tempo. Ele vai resolvendo tudo. As vivências vão te ensinando muito. O que vale a pena e o que não vale. E também mostrando o porquê das coisas. Quais batalhas a gente escolhe lutar. Exatamente. Quais a gente lutar. Eu acho que essa é uma grande questão hoje. Porque a gente pode fazer o que a gente quiser, né. Sim. Então, quando eu te falei da questão da melhor distribuição de renda dentro da nossa cadeia, né. A gente uno, né. Como que eu distribuo o que entrar aqui. Se isso aqui um dia for um canal, tipo, um podcast desses gigantes que bota um milhão por mês, eu quero que o meu pretinho fique rico. Sim. Eu quero. Eu quero que ele... Ele sabe. Não é, pretinho? Não, não. Eu quero mesmo que isso aconteça. Inclusive, ele faz parte dessa história. Muito. Então... Eu quero levar e peleia agora. Eu vou lá fazer podcast. Tipo, eu quero que o meu sócio, o Renato, que aposta na minha vida. Eu aposto na vida dele há 20 anos. Que ele fique rico. Seja o que riqueza é pra cada um de nós. Sim, sim. Tô falando em ter... Você tá falando em compartilhar. Em compartilhar. Porque é justo. Porque é justo. Exatamente. E eu não vou deixar de ser rico. Sim. Então, eu acho que é só isso. A reflexão desses pontos que eu acho que... Essa é uma luta que eu posso lutar. Eu acho que ela é uma luta bonita. Se eu conseguir... E eu tô conquistando voz pra que, pelo menos, gerar a reflexão. Porque não adianta falar... Ah, não é assim que a gente transforma. Eu entendi quando você falou. Às vezes eu falo. Eu falo com amor. É... De uma forma amorosa, eu acho que... Porque assim a gente consegue se transformar. É... E o entendimento pode ser melhor. Pode ser... Você acessa um outro lugar da pessoa, né? Às vezes, quando você vai no amor. Então... Eu acredito muito nisso hoje. Das lutas que a gente vai escolher. Em quais a gente... Quem é? Daniel Tendler. Porque como tá aqui, eu não tenho como desligar. Mas assim... Quais são relevantes pra nós? Quais que a gente vai fazer alguma diferença? Porque às vezes você vai ali e fala uma coisa de algo que não é tão necessário pra ti. Pois é. Que como voz você não altera nada. A língua da gente é muito solta em alguns momentos da vida, né? Sim. É... Tá cheio de coisa que eu falei e que hoje eu falo... Gente... E essa é uma diferença do artista brasileiro, por exemplo. A Anitta sentiu isso, naquela... Que ela falou que brasileiro gosta de transar. Teve uma fala dela... Um vício. Em um veículo americano. É... Que obviamente tiraram de contexto e... Pá! Foi pra todas as capas de tudo. É... Lá todo mundo pensa muito. Porque aqui no Brasil você ainda consegue. Se você é uma Ivete, uma Anitta, você ainda liga pros veículos e fala... Pô, tira esse negócio. Estados Unidos é o mundo. Você não consegue porque espalha. Sim. Língua inglesa. Vai pra tudo quanto é lugar. É verdade. Mundo inteiro. Então você vê que as pessoas... Lady Gaga, eu acho que a Anitta vai chegar nessa grandeza. Que são equipes. Fala assim... Ó, vem cá. Estourou um negócio ali. Bomba. Fala... Como que a gente vai... Não é o artista CD. Não é a concessão. É tipo... Como que eu comunico? Sim. Que é inglês, o mundo inteiro vai ouvir. A língua tem várias... Né? As conotações são complexas em tradução. Sim. Então é... Seranita é... As conotações e o... O significado das coisas, né? Culturalmente falando. Culturalmente. Porque o que aqui é uma coisa que ela falou. Ela falou sobre... Ah, no fim, o brasileiro quer dançar e transar. Alguma coisa assim. Bom, a gente... Mas no contexto, eu li a entrevista. Fazia total sentido. Aham. Na verdade, eu acho o seguinte... Só que aí você chega num país que é mais conservador, mais hipócrita, de alguma forma também. Eu acho que todo brasileiro se tornou muito fã e grato à Anitta, né? Então, como brasileiro, a gente vai aplaudir... Ah, não. Só dela estar sendo discutida lá fora já é uma... Gente, a Anitta é um gênio, né? Ela é... A Pabllo também tá fazendo um caminho... A Pabllo tá fazendo um caminho maravilhoso. No Coachella eu fiquei bem... Eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, pô, cara... Lindo. Eu não sei nem se elas têm noção da grandeza disso. Porque às vezes quando a gente tá vivendo aquilo intensamente... Eu mandei pro Flavinho Verne lá, o coreógrafo. Mandei e falei, cara... Histórico o que vocês fizeram. É. É histórico. E ela posta, tipo, os outdoors, né? E tipo... A Pabllo... Pô, você fala, caramba, cara. E ainda tem gente que comenta aqui no canal. Ah, é o Pabllo. Falei, cara, respeita. É. Sabe? É tão simples. É simples isso. Esse entendimento também, ele é recente, né? Só que apesar de ser recente, agora já tá sólido. Então não tem mais espaço pra erro, né? É, solidificou. É isso. A gente entendeu. A gente entendeu já. Quem não entendeu é porque não tá afim de entender. Agora já foi. É recente mesmo. É uma virada de chave. Uma virada de entendimento. E que quando a gente para pra pensar hoje, a gente fala, caramba, mas é óbvio. Não é? Tipo, tudo que acontece hoje é óbvio. Esse é o normal. Esse é o natural. É assim que tem que ser. Mas a gente foi criado num outro momento, né? Então, tipo, opa. Mas agora já entendemos. E eu sou muito fã da Pabllo, da Anitta, da Lineker. E aí, falando dessa cena, vamos falar. Tem um disco da Lineker que eu amo, que é aquele com a banda que é com hoje. O Caramelos? Caramelos. Tem um disco que é foda, porque tem uma coisa de soul music. Esse borboleta índigo. Foda, né? É incrível, assim. Aliás, você tá falando da cena? E eu quero também botar o que você tá fazendo de novo. E aí, vamos falar também da cena, assim. Tem uma cena que eu gosto muito do Ion1. Eu gosto muito da Tássia Reis. Eu gosto muito. Essa cena, assim. E eu penso, caramba. Hoje tem uma galera fazendo um som que, sabe? Pô, me faz bem. Eu curto. Tem a ver comigo. Eu quero trocar. Você troca com essas pessoas que estão chegando? Eu troco. Chamei o Ion1. Falei, opa. Cadê a nossa música? Vamos fazer a nossa música aí. E vocês têm que ocupar, eu acho que vocês têm que ocupar mais espaço. Eu tenho um amigo querido, que é o Serginho Moá, que era do Papas da Língua. Sim, maravilhoso. E o Serginho canta pra caralho. Você canta muito. Eu ligo pra ele. Pô, eu falei, cara, Serginho. Serginho é um popstar, né? É um popstar. Chama toda essa galera jovem. Se bobear, todo mundo quer fazer fit com você. Faz um... É. Porque eu acho ele foda. Eu queria que ele tivesse mais. Porque é o momento de vocês. A música preta tá no auge no mundo. A música preta está como a gente sempre desejou. E ela está agora. Está agora, por exemplo. Depois a gente vai tocar música nova aqui, né? Vamos tocar. Vamos. Então vamos colocar. É porque eu tinha uma pergunta antes. Não, faz. Quando eu tava falando do ser independente, como foi pra ti, apesar que agora eu entendi que esse momento... Foi diferente pra mim, porque eu tava num lugar com muita infra. A trama também tava... A trama também é uma gravadora independente com infra. A trama tinha uma estrutura ainda maior que a da regata e maior que multinacional. Eu acho que em algum ponto... Porque também tem uma coisa de... Tudo é planilhado, né? E a trama, bem ou mal, tinha uma coisa de um coração diferente. Que era mais do que negócio, né? Então é diferente como a coisa flui, né? Tipo, vou investir aqui porque eu acredito nisso aqui. Independente do resultado. O João Marcelo tem, né? Eu acho que são pessoas apaixonadas e teve uma possibilidade... O João Marcelo é apaixonado por música. Exatamente. Ele é apaixonado por música. Ele é apaixonado. E ele é uma enciclopédia, né? Eu converso e falo, vai, conta mais. Aí ele me conta toda a história do mundo. Aliás, o João Marcelo, a gente tem que marcar nosso papo. Pra ontem. É porque aí foi aquela história de Covid. Aí ele tava com febre, aí a gente desmarcou... Pra ontem. Vou mandar uma mensagem pra ele. Porque eu acho ele brilhante. Ele foi muito carinhoso. Porque também é uma... Ah, você sabe. É igual começar qualquer coisa, né? No início as pessoas, você liga as pessoas... Sim, ah, não sei. Mas qual é a audiência? Mas ele foi muito carinhoso comigo. O João, ele é um... Ele foi muito delicado, sabe? Ele é um cara legal e ele tem um lado social e um lado muito comunicativo. Que ele adora falar de música. E é gostoso ouvir ele falar de música negra americana. Que é muito impressionante o conhecimento. Impressionante, assim. E é muito interessante ouvir ele falar da mãe. Uau! Cara, ele viu, conviveu, né? Que mãe, né? Quando você tem 10 anos de idade... E que mãe, né? Não. A grande mulher... Ou uma das maiores vozes do planeta mesmo. A emoção, né? Uma coisa assim... Ela, Elza, né? Elza, eu falo muito sobre Elza também. Que bom que a Elza viveu tanto, né? Elza viveu intensamente até o último segundo. Quantos anos ela tinha? Ela faleceu com 91. Imagina se a gente tivesse sido Elisa até 91. Quantas pessoas brilhantes foram embora tão cedo? Nossa! Na Cássia, outra voz brilhante, né? Às vezes, eu perdi o meu marido ano passado. E ele era uma pessoa muito jovem. E aparentemente muito saudável. E foi um problema de rim. Não teve nada a ver com Covid. E eu acho que tem algumas pessoas que elas têm uma passagem aqui. É a forma como você se conforma, né? Tipo, cara, foi um anjo, um super-herói, uma luz que aconteceu, um cometa, um acontecimento que passou por aqui. Ensinou pra caramba, iluminou pra caramba, motivou, inspirou e tal. E agora tá num outro lugar que eu espero que seja melhor do que esse. Pô, que perda, hein? É, não, não vou nem continuar pra, tipo, não... Não, maior perda da minha vida. Pessoa mais importante da minha vida. Um cara íntegro, zero deslumbre. A gente, ficamos juntos 21 anos. É muito tempo, é praticamente metade da minha vida. E uma pessoa entregue, assim. Uma pessoa 100% estou com você. Caramba, isso é muito... 100%? 1000% comigo, pro que der e vier? Isso é raro, né? Não, eu não sabia que existia. E depois que as coisas passam, você pensa o quanto você poderia ter amado mais, aproveitado mais, se divertido mais. E você percebe que aquilo que você achou que a pessoa era presente 50% da sua vida nas coisas, ela realmente é 100%. No caso do Ronaldo, ele cuidava de mim 100%. E era um amor incondicional, assim. Uma energia, um sorriso. As pessoas, tipo, ah, você é legal, né? Porque, obviamente, eu sou artista, eu vou chamar mais atenção do que a pessoa que não é no caso. E eu falo pras pessoas, não. A pessoa legal da minha casa era ele. A pessoa da solar, solar, sabe? Vamos, pá, isso aqui é uma vontade, assim, de viver um amor pela vida. Uma pessoa, assim, incrível. Por isso que eu acho que ele não tá mais aqui, porque ele era evoluído demais. Você falou sobre colocar as coisas na perspectiva certa, né? É. Não, e assim, a gente tem que absorver o presente que foi dado, ressignificar, valorizar. Eu tava falando, acho que não sei se foi pra Zélia Duncan, que eu encontrei agora ela no aeroporto. E a gente, ela sabe muito da minha vida, e a gente conversando. Inclusive, ela era super fã do Ronaldo, assim. Falava, cara, nosso marido. Ele trabalhava com música também? Ele cuidava da minha carreira. Ah, olha só, então foi uma história muito intensa, né? Não, total, assim. Cuidava da minha carreira, sabia de tudo. Era engenheiro, um cara inteligentíssimo, inteligentíssimo. Um queizão, assim, sabe? E um coraçãozão, assim. Ao mesmo tempo que ele tinha um lado muito racional, porque ele era um cara real de exatas. Então, tudo era uma planilha. Mas se você fizer isso, vai dar isso. Era uma planilha. Mas um amor e uma alegria e aí um estar, realmente estar no bastidor, assim. Ele conseguia. Ele não tinha rede social. E ele não tinha rede social porque ele falava, eu não vou ter rede social só porque eu sou o seu marido. Eu prefiro não ter. E tudo bem. Porque isso é o que eu escolhi pra mim, sabe? Cara, tem aquela música linda do Encontro das Águas. Ah, maravilhoso. Que fala um pouco sobre isso, né? Do Jorge Vercilo e que ele canta com o Jorge Aragão. Não sei se você acha, acho que a música é dos dois, né? Agora eu não sei se essa música é do Orlando. Não. Se o Jorge fez pra... Porque era... Encontro das Águas, agora eu fiquei na dúvida se é do Orlando Moraes ou se é do Jorge Vercilo. Eu acho que é do Jorge Vercilo e eu já vi ele cantando com o Jorge Aragão. Mas é linda a coisa de você se colocar... Mas é por amor e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem e eu sou muito feliz assim. Então, ele fez escolhas e sacrifícios porque quando você tá com uma pessoa pública, né? É tudo mais delicado e mais complexo. Mas ele era muito feliz assim. E aí eu só posso super agradecer a presença dele, sabe? Ele tem pais iluminados também. Uma mãe que continua fazendo ginástica três vezes por semana. Que me liga dia sim, dia não. que manda comidinha pra mim. E que fala, eu... Vocês tiveram filhos lá no... Não. Não temos. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Tô com uma criancinha de 11 meses, cara. Que delícia, Clemente. Aproveite. Todo dia de manhã quando eu acordo, porque ele acorda, faz o bom caminho. Aí você dá aqueles três segundos, né? Aí eu olho pra ele, cara. Eu falo, cara, eu tenho que aproveitar. Cada, assim... Eu não tive filho, mas o Henrico que eu falei... Teu sobrinho. O meu sobrinho. Eu realmente... Ele esteve muito presente na minha vida. Desde sempre. Então, desde dois meses, eu vi ele até os três anos todos os dias. Todos os dias. E desmarquei muita reunião. Pra ficar com ele, Alisson. Pra ficar com ele, falando tipo, ai, não posso agora. A gente deu mostração. Mostra, eu tenho que babar mesmo. Apaixonado. Gente, isso não é um presente divino? Nossa, quer ver. E deve ser muito louco você ser pai, que eu não fui mãe. Mas você olhar e falar assim, gente, isso aqui sou eu. Ai, que lindo. Olha que coisinha, cara. Meu Deus, isso. Ai, isso. Nossa, mostra, mostra. Ai, gente. É o Baby Clay. Ele é um desenhinho, né? Cara, eu sou paixão, né? E esse cabelo, esse sorriso. E tem um olho redondo, assim, tipo... E ele é feliz, né? É, ele ri. O bebê que ri. Que delícia. O Henrico tinha isso de sorrir. E aí a gente falou sobre escolhas, né? Assim, por exemplo, se você... O sucesso, a fama absurda, né? Tipo, quando a gente fala de 40 shows por mês, tem sertanejos que fazem 40 shows por mês, né? A Marília Mendonça tava falando... Você vê, né? O deslocamento louco, assim. Você abre mão de muitas coisas. Eu, por exemplo... Você abre praticamente mão da... Assim, você abre mão da vida. Da vida. Né? Pra viver aquilo que você sonhou tanto. E eu entendo porque a gente ama tanto tudo isso. E tem uma hora também que você entra no automático. Tem uma hora que... Que você não faz mais as reflexões e não coloca as coisas em perspectiva. Do que vale a pena e do que não vale. Porque nem tudo é necessário. Ao mesmo tempo, você pensa que a onda pode passar. Tem muita coisa acontecendo. Que acontece, né? Muita coisa que acontece ao mesmo tempo... Nesse momento que você deu aquela... Você refletiu sobre o que estava acontecendo com você, assim? Que eu dei aquela... Que você teve aquela exposição absurda ali. E virou uma unanimidade de crítica. Todo mundo falando, cara, essa cantora é foda. Como que você reagiu a isso? Hum... Deixa eu pensar muito bem, assim. Tô tentando voltar ao meu sentimento daquela época. Até pela tua trajetória que eu não sabia, né? De abandonar uma história de segurança, estabilidade. Eu acho que eu... 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 Eu tava vivendo literalmente... Intensamente aquilo. Um grande sonho. Que era de viver daquilo que eu amava. Entendendo ainda aquilo, porque eu tava começando. Tinha um... Um processo acontecendo. E eu tinha muita consciência que apesar daquele sucesso... É... E daquele sucesso alternativo, que não é o sucesso popular... É, não era o mainstream. Não, não é o mainstream. Era um... Eu tinha um... Eu tinha e tenho um público que me abraça, que me ama, que... É... Que gosta da minha voz. Eu acho que o meu grande trunfo é a minha voz. Mais do que qualquer outra coisa. É... Existiu antes com o Tim Maia, que era do mainstream. Um gênio. Conseguiu estar ali. Conseguiu estar ali. Mas... Não... Não consigo ter um nome agora pra citar. A Sandra Sain em algum momento ali também ocupou esse espaço, né? Sim, concordo. Que vem depois do Tim. E temos o samba, que de alguma maneira... É, mas eu... Mas é que a black music é black music, é o que a gente tá falando. É, eu tô falando do groove, né? Sim, do groove. Do soul. Teve Cassiano, né? Mas não ocupou o espaço que um Tim Maia ocupou, né? Sim, sim. Mas você vê, a gente falando de três grandes nomes, Sandra, Cassiano e Tim, mas a gente deveria estar falando de 100. Tipo, quando você vai falar de... Né? Dos Estados Unidos, por exemplo. Tem cantores de MPB, tem quantos, né? Exatamente. De rock, de... A gente pegava a Motown, né? Pelo amor de Deus. Só a Motown ali. Só a Motown tem mil. Então, é... Eu tava muito feliz por estar me realizando com aquilo, né? E sem ter que ter enveredado pra um outro caminho. Mas quando entra numa multinacional, como que funciona? Embora eu tenha o soul e o samba rock comigo. Bebetão? Você gosta de bebetão? Não, Bebeto, Jorge Bent, Triumocotó, Orlandivo. Tem uma galera aí, meus amigos do Clube do Balanço que estão aí até hoje. Então assim, eu acho que eu tenho essa mescla, né? Que é do balanço e do soul. Balanço e soul que é a minha assinatura. E quando você entra numa grande gravadora… Não sei, porque assim, é difícil você entrar numa grande gravadora, fazer parte daquele casting que é para ser mainstream. É pra isso. Que é um negócio. Foi o Max Pierre que… Foi o Max Pierre. Que foi muito querido. E eu conheci o Marcelo Castelo Branco nessa época. Olha que legal, ele tava ali. Eu conheci o Marcelo em 2003 e eu lembro do Bernardo, eu dei uma entrevista para a Marília Gabriela e o Bernardo que sempre, poxa, me abraçou, jogou tapete vermelho e tal. Ele falou, Paula, o Marcelo Castelo Branco me chamou enquanto você tava ali conversando na entrevista, ele falou assim, tem coisa mais solar do que isso que tá acontecendo agora nesse momento na televisão. Então eu sempre tive um apreço, um carinho pelo Marcelo que fez parte dessa gravadora tradicional e conseguia olhar o outro percebendo a essência e o que a outra pessoa tinha de bom. E como foi com o Max ali? Porque o Max é outro cara que eu acho que a gente tem que exaltar muito. Sim, o Max… Trabalhou repertórios históricos, muito diversos, né? É, parceiro do Lincoln. Muito, deu muito trabalho pro Lincoln. Nossa! Eu entrevistei o Moog lá em LA, que é um grande parceiro musical do Max, né? Saiu ontem o vídeo. Olha, eu tenho muito apreço pelo Max. O Max foi uma pessoa que se empenhou muito no meu repertório. Vocês ouviram muita música junto? A gente ouviu muita música junto. Foi um momento, assim, feliz, né? De uma realização. Poxa, eu tava indo pra uma universal. Era uma coisa, tipo, de balizar o teu trabalho, né? Sim, sim. E aí teve música em novela. Tem coisas que tem um poder ali… Você lembra a primeira vez que tocou na novela? Eu lembro que foi Moonlight Serenade, que o Bocato fez o arranjo. Não sei se você lembra do Bocato. Enfim, trombonista muito respeitado, conhecido de São Paulo. E eu lembro que ele falava pra todos os músicos, a Paula gosta da gente, a Paula acredita na gente, a Paula aposta. Porque ela luta pela gente, lutava mesmo. Em vários termos, de cachê, direitos conexos e tal. E eu fiquei muito feliz. Quando eu vi, foi em Páginas da Vida, que tinha o Dan Stubal. Não lembro, eu não sei muito das novelas, mas nessa época as novelas eram muito relevantes na carreira de um artista. Mulheres Apaixonadas, lembrei. Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas e aí depois… Teve mais uma que eu não lembro. E aí depois, recentemente, entrou o Filfil, que foi uma produção do Pretinho da Serrinha. Grande Pretinho também. Em Malhação Pretinho, meu parceiraço. Ele fala, e aí, comadre? E com coraçãozinho verde sempre, né? Pretinho tem várias músicas na minha vida, vários hits. E é um cara que ele tá sempre nesse mood bom, né? Ele é sempre a mesma pessoa. Ele é sempre o mesmo cara que vai ser atencioso, delicado. É tipo o Gente Fino Oficial mesmo, cheio de talento, né? É um gêniozinho, né? É um gêniozão, né? É porque eu penso que ele já era gênio pequenininho, né? Dizem que ele era um monstro desse tamanhinho, né? Ele era já um mestre de bateria. Esses caras são… Já com… Não sei se nove ou treze anos. Eu tenho coisa falando da questão das pessoas que vão mais cedo, né? Uhum. Esse tipo de talento do Pretinho, são coisas que são inexplicáveis. Igual existe o Michael Jackson. Tipo, você olha e fala assim, aquilo ali é meio muito fora da curva. Sim, fora da curva. Tipo, não é possível, sabe? Tipo, não é possível que seja só DNA. Tipo, tem que… Eu acho que tem uma conexão. Até porque se fosse só DNA, eram, sei lá, nove irmãos, não sei quantos irmãos. Apesar que ali, tipo… Todos eram talentosos, mas você tá falando do fora da curva. O ser irmão do Michael Jackson deve ser muito ruim. Pois é. Filho do Pelé, filho do Zico, filho do Caetano, do Gilberto, né? É porque esses caras são gênios. São gênios. É uma coisa inexplicável. Filho do seu Jorge. Aliás, a filha tá cantando pra caramba, né? A Flor, eu estive com ela nesse final de ano também. Eu fiquei muito impressionada. Uma voz e uma liberdade de ser e uma cabeça, né? Que faz parte dessa geração. Eu estudei teatro com o que eu acho que é a Fernanda. A Fernanda maravilhosa. Ela é mãe da Flor ou não? Não, a Fernanda é mãe da Maria Aimé. Pode ser, porque eu não encontro ela há muitos anos. É a Sol de Maria, que tava lá também. A Flor, maravilhosa. A gente fez teatro juntos. E a Maria Aimé. E ela contou a história toda do seu Jorge, né? Porque ela conheceu ele bem antes de tudo acontecer. Ela foi meio um anjo da guarda ali. É, e ele tem essa gratidão, assim, sabe? Esse carinho, esse apreço pelas pessoas que fizeram parte da vida dele e ajudaram a mudar, né? Porque você tem uma estrutura, né? Tudo fica melhor. O Gabriel, o Moura... É claro, ele leva os parceiros, né? Você vê o Roger, todo mundo que tava ali no entorno, daquela época, tá todo mundo bem. Sim, ele leva e... Pena que eu não posso dar um spoiler, mas sinto muito, Clemente. Sinto muito, olha só. Vamos ouvir, tem coisa nova, né? Aham. Mas nesse meu próximo disco vai ter música inédita do Jorge. Ah, é? Tem música do Pretinho, tem música da Tereza Cristina, tem música do Criolo. Criolo eu não sei se ele sabe que tem, mas tem. Esse é outro... E tem também, tem... Não vou falar, porque, enfim, mas... Qual das duas a gente escuta? A primeira que você mandou... Vamos na ordem. Então a primeira, ela vai ser lançada agora dia 5 de junho. Entra... De 2022. Ah, é, 2022, que a gente não sabe quando a pessoa vai ver. Estamos em 2022, alô. Isso é muito louco, né? A temporalidade da internet, né? É, que é pra sempre, né? Cara, hoje estourou um recorte. Começou a viralizar um recorte do Osvaldo Montenegro, maravilhoso, dizendo que eu esqueci o horário, mas ele falou aqui pra mim. Olha, eu todo dia eu acordo, eu estudo os grandes filósofos de 9 às 11 e depois eu assisto Sônia Abraão. Sônia Abraão é ótimo. E aí eu entendo o Brasil. Ah! E aí o vídeo saiu, sei lá, dois meses atrás e aí hoje um recorte, sabe-se lá como, começa... Então a internet é isso. É isso. A gente não sabe, talvez, uma música... O que vai acontecer, inclusive. Em algum ponto, uma música sua lá de trás, porque isso eu falo muito pros artistas em consultoria, pra gente cuidar do nosso catálogo, porque a gente tinha um certo controle na ordem que a gente apresentava a nossa obra antes do streaming, concorda? Sim! E a gente, como artista, já foi artista, tende a gostar do que é mais novo. A última é sempre numa grande média. Você tá mais apaixonado pelo que você tá lançando agora. Só que às vezes a pessoa tá ouvindo, sei lá, Whitney Houston, e ela por um acaso também gosta de T.A., gosta de Dua Lipa, de repente chega em você. Sim. Porque isso é o algoritmo de recomendação. E de repente chega em você no disco que talvez você não cuide mais dele. Sim, tem isso. Que o avatar tá antigo, que a informação daquilo não tá legal, e você não... Então, essa temporalidade, como a pessoa vai chegar a ti, em que conteúdo, você pode tá chegando no Spotify, pode ter vindo ver a playlist, pode ter vindo ver o Instagram, pode ter vindo ver alguém que fez um vídeo no TikTok. Você apareceu pra mim pelo Instagram. Tá vendo? E aí eu migrei pro YouTube pra te assistir. Então você vai falar dessa música, porque a gente vai botar, vamos ouvir ela, o Renato botar ela mais alto, pra gente ouvir, porque eu quero ouvir também. Conta um pouco da... Praticamente em primeira mão, apesar de estar nos Que Dia é Hoje Mesmo? É. Tipo, que dia é hoje? 27 de abril. 27 de abril de 2022. 26. 26. Alasso, né? A Vanessa tá vendo, gente. Se a Vanessa aprovar, a gente bota você semana que vem no ar. E... Mas não, nem precisa, assim, porque eu espero que realmente ela tenha uma vida longa, né? Apesar de tudo hoje ter uma vida curta, né? Você fez um planejamento legal com a Anitta, pelo que você falou, né? De lançamento. Sim, fizemos. Isso é legal, né? De fazer o trabalho direito, de pensar as etapas de lançamento, né? Sim, porque às vezes você deixa acontecer naturalmente, como diz a música, né? Mas nem sempre é uma boa escolha. Pelo menos no meu caso, acontecer naturalmente, às vezes, acontece hoje e depois só em dezembro. Ou depois só em 2023. Aí não é legal. Então cuida, né? Não é legal. Então se você tem ali uma agendinha, uma agendona, uma planilha real. E do porquê agir dessa forma, porquê lançar isso nesse momento, porque esta música tem... É muita coisa, assim. Por que essa música vai sair semana que vem, sei lá? Essa música foi a primeira que aconteceu naturalmente, através de um encontro que eu tive com Joab Reis, que é um instrumentista trombonista, arranjador, produtor de São Paulo, jovem, super jovem, astral. E eu o conheci de novo no palco. O Toninho Horta perdeu um voo. Olha só que história louca. O Toninho Horta perdeu um voo. Ele ia fazer uma live no dia seguinte. Não tinha mais como ter outro voo pro Toninho Horta. E rolou tipo, cara, a Paula pode fazer? Porque tinha essa parada meio... Não é o jazz, né? Mas essa coisa que flui de uma forma específica. E aí eu falei, mas não sei quem é a Joab, não sei não. Aí Ronaldo, que falou, mas Paula, veja bem, que tal? Pá, pá, deixa eu ver. Aí quando eu vejo, foi assim com a Lineker também. A Lineker quer que você participe do show dela. Ela não era ainda a Lineker. Eu falei, deixa eu ver. Caramba, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. E foi assim, tanto com o Lineker como com o Joab. E aí nos encontramos no palco. Eu pirei e falei, Joab, a nossa sintonia foi muito boa pra gente parar por aqui. E mandei uma música do Hildon, de 78, pra ele. Ele se apaixonou, fez o arranjo, falou, canta pra mim. Cantei, coloquei no meu tom e pronto. Ele chamou todo mundo, todo mundo gravou a música, ficou pronta. Assim? Assim. Hildon maravilhoso, né? Bom, uma homenagem também. Hildon maravilhoso, maravilhoso. Enfim. Fiquei curioso. Renatinho. É, bota um som alto pra todo mundo ouvir tipo baile. Som de pista. Ih, rapaz. Opa, pera aí, pera aí. Haja fogo, já caixa. Pera aí, pera aí, tem que virar. Essa sou eu cantando. Agora vai direito. Dá pra ouvir, não? Tá baixo? Não, lá na mix-site eu vou botar altão. A gente vai ficar baixinho. Ah, se Deus me desce o dom natural de voar. Quem é esse baixista do som? Felipe Piso. Batendo minhas asas, voando como um pássaro lá. Voar. Ah, se Deus me desce o dom natural de voar. Pretinho tá curtindo o som, tem certeza. Batera. Clare Wilson, que toca com a Isa. E é da banda do Joab. Esse é o Joab. Quem é o Naip? O Joab tem um trio que é do Espírito Santo, que é a terra dele. Eu não sei te falar os nomes, porque eu não vi isso. Eu até te perguntei, mas eu também ia vi isso. Não, mas enfim. Mas o Joab é o líder dessa... Aí eu chamo o Marlon pra cá. Marlon também, em produção, traz o bigorna. Mas esses dois eu sempre lembro. E olha o Taí. Aí tem sempre os que eu não lembro também, né? O Marlon, ele gravou o Fio Fio. Compreendi. Eu amo o Marlon, cara. Ele é demais, né? Marlon é foda. Ele é sempre uma luz. Quando ele vem aqui, sorrisão. E tudo acontece, né? E aquele jeito ele se empolga com música. Ele levando pra... Tudo vai ficando mágico. É, Marlon se apaixonou. E é o tipo de som que ele ama, né? E você tem... Essa mixagem foi feita no Tuto. Que é o cara do Groveria. Eu fiz os coros. Aumenta agora um pouquinho. Que vai entrar outro coro. Peraí. Que vai pro lugar disco nesse final. E você tem que saber que eu não esquecer você. E você tem que saber que eu não esquecer você. E você tem que saber que eu não esquecer você. E você tem que saber que eu não esquecer você. Eu tenho um certo prazer quando uma cantora canta pra caralho. Canta pra caralho. Não, porque tudo certo. Hoje música não necessariamente é só cantar pra caralho. Na verdade, hoje música não precisa nem cantar. É, e tá tudo bem também. Tá tudo bem também, exatamente. Eu acho que a gente é um combo de comunicação no fim das contas, né? Exatamente. A gente é um movimento, um manifesto. Eu acho super interessante, inclusive. Porque tem pessoas que são showwoman. Que tem outras coisas a oferecer. Tem gente que é mais imagem do que música. Exatamente. Tem gente que é mais texto. E o mundo hoje tem essa coisa do audiovisual, né? Então, eu acho super justo e acho muito legal me deixarem cantar. Porque eu adoro alongar uma nota. Não, e assim, tem que exaltar quem canta também, sabe? É legal isso. Obrigada. O baixa que toca. É, o baixista Felipe Pizzo. Todo mundo que ouve essa música fala assim, quem é o baixista? Quem é o baterista? É impressionante. O Cleverson, a gente super se encontra. Eu falei pra ele que eu quero ser amiga dele. Mas eu vou aplaudir ele com a Isa. Que ele tá lá. Ele fez aí todos esses shows com a Isa. Ele tava lá tocando. Acho que é C Cleverson, tá? A arroba dele. C Cleverson. C Cleverson. Vale a pena. Conhece, boa, o Pretinho? O Pretinho conhece todos os baixistas animais da internet. Não, ele é o Batera. Batera. Ele, olha, conhece. O Pretinho sabe tudo, cara. Os baixistas e bateristas animais da internet, ele sabe tudo. Ele me mostra. Pô, às vezes eu tô lá, tem uns que eu nem gosto. Ele sabe os monstros da internet, conhece todos. Ele vai adorar minha banda. Minha banda hoje... Que toca mesmo, né? Toca mesmo. Tem um cara que se chama Deusnir. Olha que nome bonito, né? Deusnir. E ele tem uma parada muito espiritual, assim, que ele consegue colocar e ele sabe todos os grooves que estão acontecendo. Então, se eu falar pra ele, tô pensando em tal música do Earth and the Fire. Tô pensando em tal música da Erika Badu. É impressionante. Ele é o tecladista, tem um baterista gênio. Gênio. Ele não pode ouvir isso, porque ele é um gênio. Vinte e três anos de São Paulo. É de São Paulo? É de São Paulo. Tem uma galera tocando pra caralho, né? Chama Henrique Marcelino. Você sabe que essa cena musical que eu acho que o Duane, inclusive, tem o dedo dele muito ali, né? Aquele disco, o primeiro da... Ai, meu Deus. Até acho que eu me esqueço. Da Mariana? Não, da Mariana é incrível também. Mas é aquele momento que eu amo ela, cara. Ai, meu Deus. Não sei. Cantora maravilhosa. Ah, eu odeio quando eu esqueço o nome. Daqui a pouco você lembra. Vou lembrar. É uma cena que toca pra caralho. Sim. Ali tem uma galera que toca pra caralho. O estúdio do Luiz, lá, que é meu parceiro. Vira e mexe, me liga. Eu tava ali, Nica, gravando. Cara, a galera é uma galera que toca pra caralho. E é legal existir. Porque quando a gente tava aqui, tinha uma galera que tocava, tinha uma galera do pop que não tocava menos. Mas essa turma... Essa turma... É uma galera que gosta de tocar. Assim como eu, gosto de estender a nota, gosto de botar a voz pra fora. Tulipa Ruiz, maravilhosa. Sim, aqueles discos todos feitos naquele momento, são discos porque a trama tinha uma cara. E ali é uma nova cara da MPB paulista, né? Sim, vai pra um outro lugar. Outro lugar. E mistura um pouco de tudo, né? Sim, tem uma coisa meio pop, uma coisa até da Tulipa meio lírica. Lírica, é linda. Ela é demais. Eu amo Tulipa. Também entrevistei, me apaixonei ainda mais, assim. Quero saber quando que você vai me entrevistar. Pô, Clemente, vamos armar. É porque agora... É que eu vi lá no release, que eu leio o release, mas eu não gosto muito de release. Porque o release, ele meio, tipo assim, resume... É, tem que resumir, né? Pessoas irresumíveis, né? Eu fiquei entrevistando a pandemia inteira. Não tinha como também eu colocar ali toda a galera. Mas, as entrevistas, a gente deu um stop. Porque tudo mudou, né? Quando a gente foi voltando... As prioridades são outras também, né? Não, as prioridades são outras e o olhar sobre a live também é outro. As pessoas já voltaram pra rua. Então, elas não estão mais em casa ali pra assistir, né? E o Marcelo tem um timing muito interessante, assim. Porque eu tava me preparando, já chamava a Vanessa toda hora e falava Vanessa, a semana que vem eu quero entrevistar não sei quem. Tem mais esses nomes. Mas aí, ela falou assim, então, Paulo... Ela escreve e eu ouço ela falando aqui, Gita. Eu posso propor uma coisa pra você? Pode ser, junto da comemoração da UBC, seria um prazer de você me entrevistar aqui? Não, aqui? Aqui? Pô, vamos? Pro canal? Vamos? Já topei. Nossa, Vanessa já sabe que tipo, botou um doce na boca da formiga. Eu tô há um tempão tentando fazer isso, mas é que deu vontade que seja você, por alguma coisa que eu não... Ai, que bonito isso, tô me achando. Não, aí eu sento aí, você senta aqui. Vamos fazer isso? Você topa? Já topei. A Vanessa aprova? A ideia é, Vanessa? A Vanessa aprova que ela tá sempre com a gente. Ela risadinha. Aliás, a empoleta se foi, e eu não posso me estender, que a gente também tem a Roberta aqui, putz, eu sou muito fã. Ela é maravilhosa. Vamos terminar o papo ouvindo a última, que essa música não tá mixada. Essa não tá mixada, tá, gente? O engenheiro de som vai ficar bem puto, né? Você sabe disso. Não, mas eu acho que a gente tá compartilhando. O produtor não vai ficar muito bravo, não? Tá meio solto. Eu acho que aqui é um canal de muita audiência e eu já estou, né, usando desse lugar pra mostrar o que vem por aí. O que eu acho mais lindo do YouTube, eu queria muito que vocês usassem mais os artistas em geral. É verdade, a gente usa pouco, hein? Eu nem uso. Olha, o artista, na média, usa muito mais plataformas que não geram renda passiva, futura, pra gastar tempo em plataformas que são daquele momento. Entendi. Esse nosso vídeo, sei lá, daqui a 30 anos, ele vai existir. Sabe-se lá o que o YouTube vai se transformar, mas ele não vai acabar. Então, esses conteúdos, eles são vistos. E o hábito que a gente tem no YouTube, você é frequentadora do YouTube também. E agora com o Smart TV, você senta no sofá e YouTube, aí você descobre uma coisa nova, você maratona aquilo. Sim. Então, é um catálogo. Igual você tem o teu catálogo musical no Spotify e os artistas não usam. É verdade. Eu não entendo muito porque, assim... Eu acho que às vezes fica aparecendo, eu vou dar a minha opinião pessoal, às vezes fica aparecendo um arquivo, um arquivo que ele não tem o lance do agora, né? Só que é justamente isso que é o interessante, é justamente isso que é o atemporal. É exatamente. E é ali que você pode depositar uma história para ela estar arquivada. Você viu que loucura? Você falou, é por causa disso, mas isso é o lance, é o que faz você ir no YouTube ver as coisas. Sim, sim. E eu descubro muita coisa lá, assim, é... Porque, aonde você vai achar a imagem de alguém? Eu vou no YouTube direto. Que você ama de paixão. Eu sou ao de vídeo, né? Então, eu vou no YouTube. É o YouTube. Você tem razão. E tem mais uma coisa para vocês pensarem, tá? Meu canal está voltando, gente. Meu canal está voltando do YouTube. Vou dar, do meu ponto de vista, duas coisas que eu acho que é importante a gente pensar. O YouTube, a gente, quando ninguém está numa... Eu estou aqui te entrevistando aqui, eu vou lá, deixa eu dar uma olhada num vídeo no YouTube. Ninguém faz isso. Só que a gente faz isso em todas as outras. Você está numa reunião meio chata, você vai ali no Instagram, dá uma olhada num negócio. Ah, em todas as outras redes, sim. Todas as outras redes, você está ali com as amigas, num papo, aí você vai lá dar uma olhada. Cara, YouTube... Eu me recuso, eu me recuso, eu me recuso a estar em qualquer lugar que eu esteja conversando, socializando e parar para ver, por exemplo, o Instagram. Mas você sabe que isso é uma exceção. A gente olha as mesas nos lugares, está todo mundo meio que... Ai, gente, eu tenho uns amigos e umas amigas que fazem isso. Mas as pessoas fazem isso. Eu já tiro o celular da mão. Por exemplo, o Instagram, a média, outro dia, era 70% das pessoas ouvem com ele no mute. Sim. Justamente porque você está num negócio, você olha... Sim, não dá, vem aquele som. O YouTube, você para para ver o YouTube. É para ouvir. Para ver e para ouvir. Inclusive é para ver e ouvir. Você bota o fone. Sim. Ou você bota numa caixinha. Sim. Ou você faz assim. Sim. Então é um momento que a pessoa está ali para aquilo. Os outros lugares está todo mundo de passagem e você interrompe a pessoa. TikTok tem música, music centric, né? Tipo, a música está ali, mas também você não está pronto para escutar. Mas eu acho que é um lugar que não pode ser negligenciado, é onde tem alcance orgânico. Então você tem que estar lá. E uma outra coisa... Estou lá. Como atributo de Paula Lima... Posso contar? Entrei no TikTok ontem. Então, e você canta para caralho. Eu falo isso porque assim, a gente tem que entender o que a gente tem de potência. O que te diferencia de quase todo mundo. Principalmente no Brasil, você tem uma região de voz que não é comum e canta mesmo. Canta para caralho. Cantar é um atributo seu. É o grande atributo. Quem é agora? É o meu pai. Você entende isso? Que cantar é o teu lance? Falei para você que eu acho que a minha grande... A minha assinatura, a minha personalidade, as pessoas me conhecem pela voz. Então cante. Depois pelo cabelo. Então vai no TikTok. O que é que faz? Canta, porra. Canta. Canta para caralho. As pessoas vão olhar no TikTok e vão falar assim, caralho, essa mulher canta para caralho. Porque as pessoas compartilham isso. Entendi. Você está certo. Você canta para caralho. Ah, porra, tem um cabelo foda, bonito. Tem um zilhão de coisas. Mas isso muita gente tem. Você canta para caralho. Obrigada. Mas eu acho que é isso. Eu gosto de cantar. Se eu canto muito ou pouco ou para caralho... Mas você entende o que eu estou te falando? Tem gente... Cara, eu estou seguindo muito músico que está bombado na internet porque eu acho foda ver... E a gente tem meninas tocando guitarra para caralho no Instagram com dois milhões. Tem aquele bastão brasileiro de soul. Que é o Fernando? Meu amigo. Porra, é um case. A gente se fala. Eu falei, vamos participar do podcast. Eu falo para ele, ó, você está reclamando que o mundo está ruim? Vai ver o Fernando, cara. É um case. É um case. Cara bonitão ali. Bonitão. Disciplina. Disciplinado. Disciplinado. Arrumou o cenário. É. E o cara está em turnê internacional, bicho. Jogando conteúdo. Conte de... Em turnê internacional. Com ingressos esgotados. Esgotados. O cara de sucesso. Fiquei todo arrepiado, viu? Porque isso é sucesso. O Fernando fez um show comigo. E eu fiquei muito encantada e apaixonada. Mas é um cara que eu já vi um artista ali. E aí a gente começou a fazer negócios. E não mais show. E aí depois eu fui no show dele no Blue Note. E foi muito bacana. É muito interessante. Porque é uma outra história. É um outro conceito. Vai para um outro lugar. Não, e música instrumental, né? Música instrumental. O baixista ali, tocando, ele é o lance. É. Eu vi, eu passei a seguir ele. E aí passei a seguir vários. Aí você fala assim. Muitos instrumentistas estão vivendo disso. E vivendo bem. São sucessos internacionais. Tocando groove. Tocando rock. Tocando... Então você canta. É isso. O cara toca pra caralho. Eu canto. Então use, use, use... Usa mais a minha... Não, usa mesmo. Você não tem a vergonha. Eu tô, é. Eu tô, mas eu já fui convencida por você agora. A menina de 14 anos, de 13, 15, de 11, ela não tá acostumada mais ver as pessoas cantando pra caralho. Entendi. E você ainda pode trazer uma cultura musical de referências que você tem. Sim. Que elas também não têm. Então você ainda pode ser essa curadoria do que você acha que é a melhor música do mundo. Entendeu? Entendi. E aí você vira um lugar onde, cara, eu sigo aquela tal de... Talvez ela nem saiba que você seja cantora e fala assim. Cara, descobri... Sei lá quem, através de uma maluca que canta pra caralho. É assim que as pessoas estão descobrindo música. Bom, essa só é a minha opinião. Vamos ouvir a última música. Eu fiquei pensando na Chacacan, que é uma das minhas referências. Quando eu tinha 11 anos, que não tinha esse approach, mas eu tinha uma fita cassete num rádio da Polivox, que não existe mais. E aí eu coloquei, e o som era muito bom. E aí meu pai chegava e ele me via tentando cantar como a Chacacan, sabe? Impressionada com a Chacacan, que até hoje eu tento cantar como a Chacacan. Tento, tipo... E já fui num show, já conversei com ela no camarim. Já, já, tipo... Troca em âmbito. Porque hoje o legal da internet é você poder falar com as pessoas. Sim, eu não tenho esse costume da troca porque o meu inglês não é muito bom. Mas eu, o Marcelo Mariano, tocou com ela no Museu do Ipiranga. E ele tocava comigo. E ele falou, vou tocar com a Chacacan. Eu falei, bom, então eu estou no camarim. Eu vou, já estou no camarim. E aí que aconteceu esse nosso encontro, assim. Eu olhei pra uma das mulheres da minha vida. Joga esse insight que eu tô aqui... Não, eu vou fazer. Pra Anitta também, que tá junto com você, no teu planejamento. Porque eu acho que a gente tem que ter menos pudor, sabe? Eu acho que o artista aqui, de alguma maneira, já tem um sucesso, ou um reconhecimento, ou um prestígio. A gente se... A gente tem mais vergonha de se expor. Sim. A gente sente, talvez, mais ridículo de colocar... Mas se você não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar no seu lugar. E aí eu prefiro que você ocupe, entendeu? Gostei disso. Eu vou... Gostei dessa ideia. Não do disso, tipo, já pensou aí? Ah, não sei o quê. Não. Gostei dessa ideia. Pensa nisso. E eu vou... A Vanessa vai me dar... Eu já peguei todo o contato que você já me mandou. A gente vai ouvir essa música. E eu vou pedir pro Pretinho, que é meu mentor aqui. Pra ele me lembrar que eu tenho que mandar pra você de presente o livro do Gary V. E eu vou te mandar. Tá. Ah, que legal. Gostei. Ó, Pretinho. Se eu tivesse ele aqui em português, eu já te dava. Eu dei pra Jade Baraldo, que veio aqui também, que eu acho ela foda. A Jade, ela é demais. Eu entrevistei também. Livro eu acho que a gente tem que ler e dar. Esse negócio de livro pra colecionar, botar pra dizer que você tem um monte de livro, eu acho de uma bobagem. Eu não vou ler duas vezes. E se eu quiser recorrer à pesquisa, eu vou no Google e olho. Então eu dou. Eu vou dando. É legal ter guardado, mas é mais legal que alguém leia e que aquilo influencie mais uma pessoa. Exatamente. Tipo, isso abriu tua cabeça, mudou. Que era o quebra da Jade. A Jade veio aqui. Eu falei, você tem que ler esse livro aqui. E dei pra ela na hora. E rodando, sabe? Uhum. Vamos lá. Ó, vamos ouvir essa. Clemente, gente fina. Ameita com você aqui. Então, pra gente deixar a música rolando? Não. Não. Então, e entrou a outra. Ih, fudeu. Entrou. Entrou uma do Spotify. Entrou, na verdade, do Spotify. Peraí. Eu gostaria de falar Spotify. Queria agradecer a ti. E você também faz parte da UBC. É. Eu tenho falado isso. Eu sou ruim de falar um texto certinho. Mas eu quero, em cada vídeo desse, dizer que eu tô muito grato muito a vocês da UBC. A UBC é incrível. Porque cada um que vem aqui tá me balizando também. Você sabe o que é isso, né? Uhum. É alguém que vem aqui e fala, pô, ela foi lá. Se ela foi lá, tipo, é porque é legal. Você tá super balizado, Clemente, já. Não, mas eu tô, eu fico emocionado, tá? Mas olha, vou falar. Ah, você é um cara muito legal. Eu já era sua fã, já acompanhava as suas entrevistas, a sua história. Fui super sincera, assim. Você viu que eu tinha um conhecimento do que rolava aqui. Real. Adorei essa entrevista, gosto desse seu lado humano e sagaz e essa sua inteligência, essa sua rapidez e, ao mesmo tempo, esse seu interesse pelo outro, né? Porque a gente foge, inclusive, do script. Mas você tá atento e afim. Tá aqui, tipo... Foi muito, muito, muito legal, assim. Eu me diverti. Você sabe que a gente ficaria aqui mais umas três horas. Fica, mas aí... Mas a gente tá baixando, a gente não, a gente tá baixando... Não, e a gente tá... A gente vai baixando a adrenalina pra poder terminar. E agora você vai colocar essa música. Muito obrigado, ó. Muito obrigado, não. Muito obrigado, não. Obrigada, amém. Nos próximos anos da tua carreira. Obrigada, amém. Na saúde pra gente. Pra nós. Força pra ti. Força, energia boa. Cuide do teu sobrinho muito, que eu vou cuidar do meu filho muito. Meu sobrinho, isso. Cuida do seu filho, cheio de cachinho. Coisa mais linda do mundo, né? Maravilhoso. Baby Claire, meu filho. Nossa. Mesma galera tocando ou não? Não. Essa é uma música que a Amanda fez pra mim. Ela produziu e ela tocou. Ela me deu de presente. Pode chamar Outro lugar, outro país, outro universo. A gente foi pro metaverso agora. Depois a gente vai pegar mais a ideia do metaverso. Se me chamar Eu vou a pé Eu andava só procurar E aqui só tá você Aqui só tá você Aqui só tá você Quem tá tocando? Ela tocando tudo? Ela! Ela produziu tudo Ela fez tudo E agora quem tá Remixando É o Guigo Berger Que fez o lance da Marina Sena Maravilhosa Aumenta um pouquinho Pra gente aqui Eu quero que você ouça Tem como aumentar Aumenta pra gente, Renatinho A gente vai ficar caladinho Mais um pouquinho Bota mais som, hein, Renatinho Você que fez todos os Não tem eu e ela Com as transições hipermoderna Independente? Vai sair independente? Independente, eu não tenho É, gravadora Que bonito Bonito, né? Tô muito afim Tem um menino que é tão legal Que mandou uma... A Rosa Sabe quem é uma Rosa? A Rosa Donatinho que produziu Donatinho é maravilhoso também, né? Ele é legal, né? Ele é maluco É, artista, né? Artista Ele é muito legal Muito legal E cantando mais suave Eu acho que a gente tem várias facetas, né? Dá pra gente brincar com tudo isso E eu acho que a gente tem que tá... Uma vez a Marisa me falou isso A gente teve essa troca Marisa Monte A gente tem que tá a serviço da música E essa música pedia isso E eu tô sempre tentando me conectar Sabe? Com o que eu gosto E com o que tem a ver com o que eu gosto Então aí Chegou essa música É, ela é mais... Ela tem uma coisa meio espacial É, tem um lance espacial E ela causa uma curiosidade nas pessoas Eu fiquei olhando Te observando Que você parou É, porque eu não esperava E é legal, né? O groove da outra Eu esperava Tipo, já sei A Paula é isso Que também é legal Que é legal, mas a Paula é isso Agora essa... Opa Que universo é esse Que ela tá me apresentando? Quem é essa Paula? E várias pessoas Estiverem se... Se a gente tivesse mais duas horas Eu ia perguntar pra ti Quem é essa Paula? Mas a gente deixa isso Pra um próximo papo E você vai me entrevistar, tá? Tá bom Fechadíssimo Fechado Gente, eu amei o papo Amei, 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 amei Mais uma vez Obrigado, BC 80 anos de celebração Muito bonito, né? Demais, né? E com uma seriedade Um profissionalismo E um amor Saúde pra todo mundo Pela música Pra nós todos É isso Quantos associados, né? Nossa, são... 50 mil Eu ia falar... Eu ia falar 36 e são 50? 50 mil Mas é que vai dobrando Saúde pra todos nós, né? Quando eu cheguei era 36 e já são 50 Pra todos nós Pra Vanessa que tá aqui com a gente Maravilhosa Um acontecimento Pro Marcelo Castelo Branco Maravilhoso Para os diretores incríveis Que já vieram aqui, né? Erasmo Paulo Sérgio Vaz O Paulo Sérgio Vaz vir ainda Ou talvez já veio Porque a gente não sabe Quando as pessoas vão vir Ah, sim, ok Esse eu estou ansioso Estamos em 2022 Exato, abril Nossa A gente se vê No próximo vídeo Valeu, beijo